Os deputados, façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posição digital no leitor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os impactos nas questões ambientais do projeto de lei nº 367 de 2019, de autoria do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e a receber e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Eu passo a presidência ao deputado, vice-presidente e deputado Raul Belém, para que eu faça a leitura de requerimentos de nossa autoria. Requerimento para que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Passos, pedidos de providência para que acompanhe as investigações do grave crime de maus-tratos cometido por um tenente da Polícia Militar de Passos e sua mãe, que envenenaram pelo menos sete cães e gatos no município, o que inclusive foi registrado em câmeras de monitoramento, cobrando dentro dessas investigações a punição máxima dos autores nas sanções administrativas prevista na Lei Estadual nº 22.231, art. 2º, quando os maus-tratos cometidos geram a morte do animal, além de punição pelo crime de maus-tratos previsto no art. 32 da Lei nº 9.605. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja realizada audiência pública para debater sobre a situação atual das unidades de conservação do Estado sobre a gestão do IEF, com destaque para os seguintes temas. Infraestrutura, situação financeira, pessoal, regularização fundiária e compensações ambientais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Outro requerimento para que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que seja aberta uma ação civil pública contra o tenente da Polícia Militar de Passos e sua mãe pelos crimes cometidos e o dano ao meio ambiente quando envenenaram pelo menos sete cães e três gatos no município. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Noraldino. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requerendo que seja realizada audiência pública para debater a relevância do livro Qual o Valor do Meio Ambiente, Previsões Normativas de Parâmetro para a Valoração Econômica do Bem Natural, Impactado pela Atividade Minerária, de Autoria do Sr. Lisandro Norton Siqueira. Em votação, os deputados que concordam permanentes como estão, aprovado. Requerimento de audiência pública para debater com a comunidade atingida pelo rompimento da barragem do Correio do Feijão, o diagnóstico do impacto das substâncias tóxicas presentes no rejeito de mineração e as soluções para a regeneração das matas ciliares. Os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a importância hídrica da estação ecológica de feixos e sua expansão. Requerimento do deputado Ana Paula Siqueira. Os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de audiência pública de convidados para debater consequências do rompimento da barragem de Brumadinho sobre a qualidade da água na bacia do rio Paraupebra e suas implicações para o abastecimento na região metropolitana de Belo Horizonte. Deputada Marília Campos. Os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento da deputada Beatriz Sequeira para debater os... Requerimento para que seja realizada audiência pública é debater os impactos sociais, ambientais e econômicos nos municípios que integram a bacia do Paraupebra, tendo em vista o rompimento da barragem da mina do Correio do Feijão em Brumadinho. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Lembrando que os requerimentos em votação em Brumadinho poderão ser contemplados na audiência pública que vai ocorrer na semana que vem, na cidade de Brumadinho, com a comissão parlamentar de inquérito. Então, os deputados que tiverem interesse, todos os temas relativos ao rompimento da barragem serão discutidos nessa audiência pública. Como nós temos duas audiências públicas externas a ser realizada fora da região metropolitana da comissão, nós resolvemos aprovar todas essas comissões e para que elas sejam contempladas nessa audiência pública, todas as audiências públicas, para que sejam contempladas nessa audiência pública. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu convido a fazer parte da mesa o senhor Diogo Soares de Melo Franco, representando aqui o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira. Eu convido a fazer parte também o senhor Marcelo da Fonseca, chefe de gabinete do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando a senhora Marília Carvalho de Melo, diretora-geral. Eu convido também a senhora Simone Alvarenga Botrel, coordenadora-geral do subcomitê de bacias Águas da Moeda, representando Miriam Aparecida Santos Almeida, colaboradora do projeto Fechou. Eu convido também o nosso amigo aqui, Adriano Nascimento Maneta, conselheiro do Copan, vice-presidente da Câmara de Mercado Imobiliário. Essa audiência pública tem o objetivo de debater a reforma administrativa e os impactos dessa reforma no sistema estadual de meio ambiente. Eu gostaria de questionar inicialmente e perguntar, eu sou o Diego, se ele, sou o Diogo, se ele está tranquilo, Diogo, para responder todos os questionamentos aqui em relação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente em relação a essa matéria. Eu estou colocando porque nós teremos vários questionamentos aqui e costuma ser mandado alguns representantes aqui que não têm essa autonomia, e aí a audiência perde o objetivo. Então, eu queria perguntar se o senhor tem aí tranquilidade de responder os questionamentos no que diz respeito à Secretaria de Estadual de Meio Ambiente. Então, está ótimo. Eu passo a palavra agora, para as considerações iniciais, ao autor do requerimento, o deputado Raul Belen, para fazer suas considerações iniciais relativas a essa audiência pública. Com a palavra, deputado Raul Belen. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, acompanho a mesa na pessoa do nosso presidente Noraldino Júnior. Quero agradecer a essa comissão, aos membros dessa comissão, por ter aprovado esse requerimento de tamanha importância para a nossa sociedade. Nós estamos tratando de uma reforma administrativa, ampla. Sabemos que o Estado vem de uma condição extremamente difícil e que está trabalhando para que essa situação possa ser modificada. Mas, por outro lado, nós que temos aqui o dever de legislar e fiscalizar, temos que estar bastante atentos quanto às obrigações do Estado, as obrigações constitucionais de um Estado, de preservar o meio ambiente, de fazer as suas devidas fiscalizações, de fazer os devidos licenciamentos ambientais. E nós temos uma preocupação muito grande que, no anseio de cortar despesas, acabe deixando a Secretaria de Meio Ambiente de uma forma capenga, que não possa executar as suas responsabilidades, a sua finalidade. Então, eu quero dizer aqui, presidente Noraldino, caros colegas, que nós analisamos algumas partes referentes às modificações na Secretaria de Meio Ambiente, no sistema estadual de meio ambiente, e nos traz uma certa preocupação, algumas modificações que vêm sendo propostas dentro do projeto de lei 367. Eu vou ser breve para que os demais possam falar e depois a gente possa... Posso fazer uma sugestão? Claro. Vossa Excelência faz as considerações iniciais, a gente passa para os outros deputados para que queiram fazer as considerações iniciais e, após essas considerações iniciais, a gente passa para o representante da Secretaria para que ele possa dar uma explicação sobre os objetivos da Secretaria, sobre os objetivos do governo em relação à reforma administrativa. E, depois, a gente passa para a parte de perguntas, os questionamentos, que são muitos questionamentos que a V. Exª tem, que todos nós temos, mas aí a gente dá a oportunidade do representante aqui da Secretaria fazer as suas explicações. Ok, presidente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Eu passo ao deputado Gustavo Santana para que ele faça as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, a todas. Como falado em várias comissões aqui, que participo, e já participei em algumas audiências públicas e reuniões nossas de comissão, sempre levando a nossa fala, que sou favorável, sim, a uma reforma administrativa, mas onde ela venha com responsabilidade. Principalmente uma secretaria, igual a secretaria do meio ambiente, que nós sabemos a importância dela para o Estado de Minas Gerais, sabemos das responsabilidades onde a secretaria tem, e eu não acredito que, colocando o saneamento básico, que antes era da CECI, que está querendo absorver no meio ambiente, se não trará morosidade e eficiência para a pasta. Então, são alguns cortes que eu vejo que a gente tem que debater, mas principalmente nessa pasta do meio ambiente, que nós vimos aí a falta de gente, falta dos próprios fiscais, como aconteceu, acidentes aí de barragem, falta de estrutura, e cortar mais, eu acho que tinha que ser o contrário, numa reforma dessa, como essa pasta. Ela traz licenciamento, ela gera riqueza para o Estado de Minas Gerais. Mas essa pasta deveria, sim, ter um aumento no orçamento, não corte, para a gente não ter mais problemas, como aconteceu no passado. Então, o que depender que for bom para a reforma, iremos, sim, aprovar. Mas temos que olhar item por item em todas as comissões, porque, do jeito que está vindo, essa reforma vai trazer só morosidade, desemprego e atraso para Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Só lembrando aí que a Secretaria de Meio Ambiente é a segunda pasta que mais arrecada no Estado de Minas Gerais. Eu passo a palavra aqui para o deputado Oswald Lopes, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. É importante analisarmos com calma todos os pontos da reforma administrativa, principalmente no que tange aos impactos ambientais. Não podemos enfraquecer a fiscalização ambiental. Além disso, caros colegas, gostaria de comemorar, Maraldino, que é da causa animal, que conseguimos incluir no substitutivo da reforma administrativa uma emenda que inclui como competência da Secretaria de Meio Ambiente, a formulação, a coordenação, a execução, a implementação e a supervisão das políticas públicas relativas à proteção, à defesa e ao bem-estar dos animais nos Estados. Então, assim, é uma grande conquista nossa, Maraldino. Eu acho que nós viemos aqui para a Assembleia, principalmente já está o mandato na minha frente, que faz um brilhante trabalho em relação à defesa da causa animal, e eu acho que agora nós dois aqui, unidos, juntos, caminhando lado a lado, a proteção animal só tem a fortalecer, principalmente, agora, com essa inclusão dessa emenda na reforma administrativa. No mais, desejo a todos aí uma ótima audiência. Vamos discutir o assunto com muito carinho e toda a seriedade que ela precisa. Obrigado, deputado Oswald Lopes, pelo trabalho, pela parceria que nós temos realizado nesse mandato. Tenho certeza que nós iremos colher muitos frutos. Eu passo a palavra agora ao senhor Diogo Soares de Mielo Franco, subsecretário de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que ele possa tecer as suas considerações iniciais relativo à reforma administrativa, e os impactos dessa reforma na área de meio ambiente. Acho que o Diogo pode contribuir muito também, já que foi ex-diretor da FEAM, então ele tem muito a contribuir nessa audiência pública. Com a palavra, Diogo Soares de Mielo Franco, para fazer suas considerações iniciais. Bom dia, deputado Noraldino, deputado Raul Belen, deputado Gustavo Santana, deputado Oswaldo. Eu queria agradecer pelo convite, em nome do secretário Germano, e pela oportunidade de estar aqui hoje com os senhores, para a gente poder discutir um pouco desta reforma, que é uma reforma muito significativa para o Estado de Minas Gerais como um todo. Ela vem em um contexto, que todos os senhores conhecem, de dificuldades severas financeiras por parte do Estado. Também vem baseada em uma agenda que foi referendada pela população, na eleição do governador Romeu, de modernização do Estado. Uma agenda também que os senhores deputados também sempre trataram como prioritária. sabemos da importância da modernização da administração pública, não só no Executivo, mas especialmente no Executivo, pela prestação de serviços que esse poder tem à população, mas também, claro, nos demais poderes, sempre buscando um equilíbrio entre uma melhor eficiência e uma boa prestação de serviços públicos. Como o deputado Noraldino já ressaltou, a Secretaria de Meio Ambiente tem uma importância grande, eu acho que, na gestão do Estado e na vida cotidiana das pessoas, porque é uma secretaria que presta muitos serviços à população. Especialmente, no caso da SEMAD, temos os serviços públicos de licenciamento ambiental, que têm forte relevância na nossa economia do Estado, mas também não só na economia, no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida, na qualidade ambiental, no manejo dos nossos recursos naturais, que são insumos importantes, não só para a gente desenvolver nossas atividades do dia a dia, mas também para a gente preservar e ter uma garantia de um bem-estar para a população no presente e no futuro, especialmente em um contexto em que a gente precisa... Já partimos de um ambiente com certo nível de degradação. Então, a gente precisa não só manter essa preservação ambiental, mas, em certa medida, ou, em boa medida, recuperar o que a gente tem de remanescente florestal, recursos hídricos e fauna, como o deputado Oswaldo também mencionou, para que a gente tenha esse equilíbrio. Então, a reforma veio nesse contexto mais geral, de a gente conseguir fazer um sistema, um governo mais eficiente. Na secretaria, o secretário Germano já tem essa visão, já até anteriormente a esse ano, anteriormente à reforma, de a gente conseguir modernizar os nossos serviços, conseguir informatizar ao máximo a nossa prestação de serviços, trazer para serviços digitais, com mais transparência, com mais controle, claro, com mais eficiência, ao passo também que um sistema de meio ambiente que não dá a resposta adequada do ponto de vista do licenciamento, os números de passivo de licenciamento ainda são desafios, e é claro que isso gera e estimula a irregularidade. E a irregularidade, por si só, ela é muito agressiva ao meio ambiente. Empresas e empreendimentos atuando à margem da legislação ambiental, eles têm um potencial de impacto ambiental maior, muito maior do que empreendimentos que estão ali regularizados, porque, uma vez regularizados, é feito todo o monitoramento, é feito o controle. É claro que o licenciamento não é ali um fato que, por si só, resolve todas as questões, mas é um elemento essencial para que o Estado possa fazer o adequado monitoramento e punir, fiscalizar, na medida necessária, os que descumprem a legislação. Também acho que todos sabem que o sistema tem uma arrecadação, como o secretário falou, que é a segunda maior do Estado. Hoje está na ordem de R$ 800, R$ 900 milhões o valor que é arrecadado na área ambiental no Estado. Temos a taxa de fiscalização ambiental, a taxa de mineração, a TFRM, que já foi tema de debate aqui nessa casa, os valores diretamente arrecadados, multas e os valores que são arrecadados pela prestação de serviço, no licenciamento, valores associados a outras agendas do meio ambiente, das indiretas, que ainda não são foco desta reforma específica, mas que, creio que, em breve, serão também tema de envio à Assembleia, taxa florestal, cobrança pelo uso de recursos hídricos. Enfim, o meio ambiente é um tema de muita transversalidade, a secretaria e a secretaria é muito transversal. Ela interage com diversas políticas públicas, políticas de transporte, agricultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico. E, historicamente, o sistema tem um quadro de servidores enxuto para atuar à frente todo esse desafio. Eu acho que, como o deputado Ronaldinho também ressaltou, eu tive a oportunidade de presidir a Fundação Estadual do Meio Ambiente quando do acidente de Mariana, quando do desastre de Mariana. E, já naquela época, houve um primeiro debate muito intenso sobre qual o papel que o Estado deveria adotar de forma mais incisiva diante dessa situação. Felizmente, tivemos uma nova legislação aprovada agora, nesse ano. Mérito aqui, que eu gostaria de ressaltar, da Assembleia, que teve a coragem e a firmeza para trazer de volta esse atunto à tona. E eu acho também que é um tema relevante para a gente abordar aqui, nesse contexto da reforma, porque a fiscalização, como já mencionado, ela precisa ter também esse incremento, precisa ter também essa força para dar resposta ao que a sociedade espera do Estado diante desse contexto nosso novo, em especial a política estadual de segurança de barragens, que é um desafio para todos nós, que a gente precisa, eu acho que, conjuntamente, eu acho que é um momento ideal para a gente debater isso aqui, para como a gente vai compatibilizar o projeto que hoje está aí para a discussão diante dessa nova realidade. Na parte do saneamento, o deputado Gustavo também mencionou, ela é uma agenda que era particionada no Estado, uma parte dela era feita na Secretaria de Cidades, você tem uma agenda do ponto de vista do saneamento ambiental, que sempre foi executada e acompanhada por parte da FEAM e por parte do IGAM, no que se refere ao tratamento de esgoto e à disposição de lixo, então, a gente ainda tem um problema hoje que é muito sensível no Estado, que são os lixões, temos ainda um problema muito grande, que é a disposição de esgoto sanitário, são duas temáticas que impactam muito o meio ambiente, você tem os órgãos mais, digamos, executivos e, de certa forma, relacionados às gestões privadas, que é a Copasa e a Copanor, mas também tem o aspecto da política pública de saneamento. Então, acho que a gente pode também, uma forma de a gente orientar a nossa discussão é discutir um pouco a reforma do ponto de vista da formulação de política pública, mas essa parte executiva, de fato, ela é uma agenda carregada mesmo. a agenda da Copasa, da Copanor, essa agenda de concessões, então, envolvem outros aspectos que fogem um pouco do aspecto formulação de política pública. Mas acho que é um tema também que a gente precisa debater de forma mais pormenorizada. Eu acho que o nosso grande desafio aqui, e aí eu acho que essa audiência, deputado, ela vem num momento muito importante, considerando todo esse contexto, é, de fato, fazer o equilíbrio entre todos esses pontos. Não é um equilíbrio fácil de ser feito, mas eu creio que os deputados aí, talvez tenham essa visão e possam ajudar a gente nessa condução. Acho que a Assembleia tem essa prerrogativa e sabe fazer isso, não só por mérito, por experiência, mas por, de fato, representar e ser o locus correto para a gente ter esse equilíbrio das demandas, entre o que o Executivo tem que prestar, diante do que prepõe as leis e diante do que a sociedade demanda. Então, acho que, em linhas gerais, é o que eu queria dizer. Posso detalhar algum fato ou outro aqui, acho que durante a conversa, e estou à disposição para a gente poder pormenorizar e detalhar e debater os assuntos. Muito obrigado, Diogo. Eu só queria, para completar essa explanação inicial sua, para que os deputados possam começar junto com representantes do Copanho, eu queria só, para ir dentro do projeto, queria só que o senhor pudesse usar a palavra para responder o seguinte, como que foi, como que a Secretaria de Meio Ambiente fez parte desse projeto? Quais foram os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente que participaram da elaboração da reforma administrativa na parte de meio ambiente? E até com nomes. Foram os funcionários A, foi uma comissão, foram funcionários A, B e C, porque... Desculpe, representante Diogo, porque eu não consegui ver aqui, dentro da reforma administrativa, em nenhum dos seus artigos, nada que reforçasse a secretaria, nada que contemplasse as suas alegações iniciais que a reforma viesse para agilizar. O que eu entendi da reforma é apenas o interesse de corte de gastos, e esse interesse, na minha, eu não tenho essa, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, quem participou, se o COPAN foi consultado para contribuir com a reforma em algum momento da elaboração dessa matéria, porque, na minha análise, existe uma determinação de corte de gastos linear do governo, essa é a minha análise ao ver a reforma administrativa, e os funcionários, quem foi responsável, eu não sei quem, a minha avaliação, por isso que eu estou perguntando, quem são os funcionários, se o COPAN foi consultado a contribuir, porque, olha, vocês têm aí a obrigação de cortar 20% do gasto, se vira e corta. Então, essa é a minha avaliação, por isso que eu preciso, nós precisamos aqui saber quais foram os funcionários que contribuíram para essa reforma na área ambiental, e se o COPAN foi consultado para contribuir nesse processo. e, ao longo do debate, o senhor vai poder colocar aqui quais artigos trazem realmente essa colocação, comprovam essa colocação, que essa reforma vem para melhorar o sistema de licenciamento, de fiscalização, conforme as colocações iniciais do senhor. E as indiretas não estão contempladas na reforma, o que nos traz aí uma surpresa muito grande. Como é que nós vamos discutir uma reforma administrativa, deputado Gustavo Santana, com relação ao meio ambiente, se as indiretas não estão contempladas nessa reforma? Nós não temos aqui o posicionamento do governo sobre quais os interesses que o governo tem em relação às indiretas, que têm grande importância nesse contexto. Então, eu queria só perguntar aqui ao secretário quem participou, se o COPAN foi se o COPAN foi chamado a contribuir nessa proposta. Deputado, esse processo se deu de forma... ele aconteceu ali em janeiro, ele se deu, num primeiro momento, com foco mais em estrutura, então, a ideia do governo foi preservar ali as competências essenciais, com um estímulo, um incentivo para que os órgãos e entidades buscassem soluções tecnológicas, soluções de gestão, para continuar prestando o serviço e melhorando esse serviço na medida do possível. Como eu mencionei, há um contexto financeiro que predominou naquele primeiro momento, então, houve, de fato, uma orientação de um corte padronizado em relação às secretarias, então, o trabalho foi feito no sentido de ajustar a essa demanda, considerando a grave crise hoje que o Estado passa, a gente compreende isso, a gente sabe da importância de se otimizar, a gente sabe da importância de buscar realmente fazer mais com menos, mas isso, naturalmente, tem limites. O texto proposto, ele foi um texto trabalhado em âmbito geral de governo, passou por uma revisão ali no âmbito do gabinete da SEMAD e das subsecretarias, que opinaram, fizeram ajustes pontuais na formatação. Naturalmente, o governo também entendeu que a Assembleia precisaria fazer essa discussão mais aprofundada. O COPAN não teve uma participação efetiva do COPAN, a sua pergunta específica nessa proposta do termo, do projeto de lei. Trata-se também de um projeto que traz ali finalidades mais amplas e traz já um desenho de estrutura. No caso da SEMAD, as subsecretarias hoje existentes, regularização, fiscalização, gestão regional, elas permanecem com algumas reduções de estrutura. Foi criada proposta uma nova subsecretaria de saneamento ambiental para compor essa agenda de saneamento. E aí, com alterações de estrutura, redução de algumas diretorias para fins de alcançar a redução pretendida do ponto de vista de cargos em comissão. E, como o senhor mesmo bem pontuou, lá, especificamente no meio ambiente, a gente trata os temas de forma muito sistêmica. A interação entre SEMAD, IEF, GAN, FEM, ela é total. A gente atua de forma bastante conjunta nos temas, por exemplo, barragens. Um tema transversal, parte da agenda é feita pela FEAM, parte da agenda é feita pela SEMAD, a fiscalização é conjunta, o licenciamento da SEMAD, a gestão das informações, dos dados técnicos que é da FEAM, a parte de uso de recursos hídricos é feita também de forma conjunta entre SEMAD e IEGAM, a parte florestal também, parte feita pela IEF, parte feita pela SEMAD do ponto de vista da fiscalização. Então, para a gente ter, de fato, uma visão mais completa de como o sistema de movimentação já funcionar, a reforma das indiretas é significativa para que a gente possa ter a visão como um todo. No caso da SEMAD, as linhas mestras, então, foram uma questão da redução administrativa, a preservação do que seriam as competências mais sensíveis, a assunção dessa competência de licenciamento, de saneamento, diante da extinção da Secretaria de Cidades, que hoje cuida dessa pauta, e a tramitação foi uma tramitação mais sucinta, de fato. Ela não teve um grande debate entre os servidores, ela tramitou no gabinete, nas subsecretarias, a partir ali de uma formatação já posta, mas deixando claro que a intenção é, de fato, que o debate avançasse na Assembleia. Não é, é claro, a intenção do governo fazer de uma forma autocrática, para que isso não passe pelo devido debate. Há um timing também que eu acho que tem que ser calibrado pela Assembleia, naturalmente, que é o local que a gente discute isso. Essa agenda financeira, ela teve um certo predomínio no começo, mas eu acho que agora, com a situação fática, ela precisa ser ponderada, especialmente diante das novas ocorrências, e eu acho que a gente precisa usar esse momento aqui para fazer essa avaliação. Obrigado, Diogo. Eu queria solicitar aos deputados que tivessem interesse de fazer as suas indagações, que se inscrevessem aqui para eu poder fazer, para eu poder analisar aqui e colocar as colocações dos deputados aqui em ordem de necessidade. O Diogo, ele traz aqui um relato importante. o que eu tenho até falado nessa comissão aqui, e que eu acredito que seja o pensamento de grande parte dos deputados, é que essa reforma, que traz um impacto muito grande em todas as áreas do Estado, ela não precisava vir com o tamanho, com urgência. Nós tínhamos que ter tempo para debater, porque são impactos sérios que vão trazer em toda a estrutura. em relação ao meio ambiente, nós temos várias indagações aqui, e nossa preocupação não é atrapalhar o governo, pelo contrário, todos nós queremos que o governo dê certo, nós temos que trabalhar para que o governo dê certo, mas nós não podemos, deputado Gustavo Santana, aceitar que as propostas que venham da forma como veio essa proposta seja aprovada. o prejuízo para o meio ambiente, se essa proposta for aprovada da forma que está, é muito grande, até, Diogo, de uma confusão jurídica muito grande. Veja bem, nós estamos tratando aqui da reforma administrativa. Teve a participação do corpo jurídico da SEMAT? Por que eu estou te perguntando? Porque a reforma administrativa, ela traz a revogação da Lei nº 22.257, mas ela não trata da Lei nº 21.972, que traz lá as atribuições, o organograma da secretaria. Então, essa lei, do jeito que está, ela não tem efeito prático na mudança organizacional da secretaria. Será que ninguém viu isso? Eu fico pensando o seguinte, foi tão corrido, eu acredito que o COPAN poderia contribuir, porque, às vezes, uma iniciativa de um conselheiro podia trazer uma reflexão para a contribuição, até para o objetivo, para que nós pudéssemos, embora eu discorde do corte linear, nós vivenciamos a ocorrência lá atrás em Mariana e agora de Brumadinho, e o que nós estamos fazendo é o seguinte, ao invés de nós fortalecermos a Secretaria de Estado e Meio Ambiente e os órgãos, nós estamos, deputado Gustavo Santana, colocando mais atribuições, mais responsabilidades, mas o corte continua o mesmo. Eu tenho certeza, e aqui o Diogo vai poder responder, se com a atual estrutura da SEMAD, a SEMAD tem condições de desenvolver os trabalhos, as atribuições em sintonia com as necessidades da população, com a atual estrutura. Aí eu vou perguntar, e se tirar as estruturas, e aí eu vou perguntar, e acrescentando as atribuições que estão sendo acrescentadas aqui, como como que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente vai responder as necessidades da população e as necessidades dos empreendedores do setor econômico. Eu não vejo, eu não vejo como equilibrar essas necessidades. Eu acho que nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos tampando o sol com a peneira. Nós aprovamos aqui uma lei, Diogo, nós aprovamos a lei aqui das barragens. A V. Exª até mencionou a lei das barragens. Eu queria te perguntar de forma bem sincera. Com a estrutura que tem hoje a SEMAD, o senhor consegue cumprir a lei que foi aprovada aqui? A Secretaria de Estado consegue? Consegue? Pode responder. Com a estrutura existente hoje, a Secretaria consegue atender a lei aprovada aqui? Considerando hoje o número que a gente tem de barragens hoje no Estado, 690. Desses 690, tem aproximadamente 500 de mineração. Outras 250 de indústria. Não sei se o senhor sabe, dos acidentes ambientais que já teve no Estado, houve um de indústria, em 2003, em Cataguases, que, por passar de um certo tempo, ele provocou o vazamento de uma substância chamada lixívia negra, essa, de alto grau de toxicidade, que gerou até interrupção de abastecimento público no Rio de Janeiro, porque era o rio afluente do Rio Pomba, que, eventualmente, chegou ao Rio de Janeiro. Deputado, realmente, para atender o que a lei propõe, e eu acho que a sociedade demanda no nível de controle que esses acidentes demonstraram que a gente precisa incrementar, eu acho que o sistema hoje, de uma forma geral, no Brasil, em Minas Gerais, por ser o Estado com o maior número de barragens, ele está, de fato, em xeque. Esse sistema de auditorias extraordinárias, a gente precisa incrementar isso, melhorar não só a parte em campo de acompanhamento disso, hoje a FEM se desdobra, a semana se desdobra, a gente consegue vistoriar aproximadamente 250 barragens ano, dá 690, então, há uma clara defasagem aí, hoje, do ponto de vista de pessoal, de pessoal e de formação. A carreira de meio ambiente, do ponto de vista da remuneração, acho que todos sabem também, isso não é nenhum segredo, ela, do Sudeste, do Centro-Oeste, é a pior do Brasil, então, isso acaba para formações técnicas mais específicas, engenheiros civis, engenheiros de minas, profissionais que também a gente precisa para ter essa resposta, porque eu também não posso pôr um biólogo para fiscalizar uma barragem, eu tenho que ter não só equipe, mas equipe com formação adequada, porque o que a gente quer é dar uma resposta efetiva para o que a lei propõe, a carência de engenheiros de minas, engenheiros civis e geólogos hoje no SISEMA é muito grande. Hidrólogos. Hidrólogos também. Então, a gente já tem uma agenda muito grande a parte de gestão das águas subterrâneas, que eu preciso de pessoas com essa formação, são volumes muito grandes, o uso da água também é importante, o próprio licenciamento da atividade minerária, que é 25% da demanda hoje do Estado, que tem passivo ainda, então eu preciso de pessoas com formações adequadas para saber se os controles estão adequados, se as empresas estão fazendo os mecanismos de mitigação, de controle, se os estudos ambientais estão dando as respostas adequadas para aqueles impactos específicos. Tem também uma agenda de áreas abandonadas pela mineração, hoje o Estado tem mais de 700 áreas, enfim, é uma agenda complexa, as barragens, e há uma clara defasagem hoje de equipe e de formação. a gente tem formas tecnológicas de também melhorar um pouco a nossa gestão, mas é notável, diante da sua pergunta objetiva, não posso me furtar a responder, de que, de fato, hoje a nossa capacidade operacional é aquém da necessidade para fazer gestão, especialmente em barragens, mas também em outras demandas que necessitam de profissionais com esse tipo de formação. Então, Diogo, só para deixar claro para a população aqui, para os ouvintes, para quem está, para os deputados, a lei que nós aprovamos aqui, a 23.291 de 2019, a lei tão falada aqui que houve um avanço com relação à fiscalização, ao monitoramento das barragens, ao sistema de fiscalização e licenciamento, hoje, a lei é aprovada, o Estado não tem condições de cumprir com o atual quadro, não tem condições de cumprir a lei com o atual quadro de servidores. essa... Estou falando só para a gente ser claro, para que tem gente que está escutando e não está e não consegue entender. O cumprimento na lei de forma completa no que se pretende há uma defasagem de pessoal hoje. Um cumprimento parcial com o que a gente tem hoje seria razoável, mas eu não creio que razoável atende nesse contexto. Muito obrigado. eu estou fazendo a inscrição, depois eu vou passar para as contribuições aqui, para a Simone Alvarenga, para o Marcelo e também para o Adriano. Enquanto os deputados vão fazendo aqui as suas inscrições, eu vou passar para a senhora Simone Alvarenga Borja para fazer as suas considerações iniciais. a Simone é coordenadora-geral do subcomitê de bacias hidrográficas Águas da Moeda. Está representando aqui a senhora Miria Aparecida Santos Almeida. Uma palavra à senhora Simone. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, deputado Muraldino. Eu acho muito importante a participação da sociedade civil num momento tão delicado de mudança no Estado, de governo. Muita coisa para a gente discutir. Vocês acabaram de aprovar aqui na comissão vários requerimentos importantíssimos, três para o Paraupeba, do qual eu faço parte do conselho também. E até podia juntar todos esses numa única audiência para ficar mais eficaz. Acho que a minha sugestão fica aí. Estou como coordenadora do subcomitê Águas da Moeda, que trabalha em quatro municípios, Nova Lima, Itabirito, Riacima e um pedacinho também de Raposos. É uma área extremamente dependente ainda da mineração e, por isso, a preocupação que nós temos com as proteções das áreas no local. Só para confirmar, você tinha falado que tem 60 áreas de mineração abandonadas, é isso mesmo? Mais de 700. Mineração é no sentido amplo, não é? Então, você tem areia. Sim, sim. Mas é bastante assustador. uma logística, Simone, você faz a sua apresentação, só para, estou falando para a gente controlar a reunião, você faz a sua apresentação, depois, eu vou te dar também a oportunidade de fazer algumas indagações, também, o legislativo aqui, alguma proposta, só para não fugir da... Eu perguntei exatamente para não fugir, porque é importante a gente entender isso, se tem tanta coisa abandonada, nós acabamos de aprovar uma lei maravilhosa, que é o Mar de Lama nunca mais, foi difícil conseguir isso, teve que morrer muita gente para a gente conseguir, e, triste falar isso, mas é verdade, se essa lei não pode ser cumprida... De nada vale. De nada vale. E não é só ela, as minerações abandonadas também estão aí, como é que, se não tem fiscalização suficiente, não tem pessoal suficiente para atender nessa nova legislação que está querendo passar aí pelo Zema que está querendo implementar, como a gente já vem há muito tempo solicitando para que tenha mais suporte na SEMAD, mais gente, mais recurso para muita coisa, e, com mais essa demanda da lei, Mar de Lama no Carmo, é mais um peso. Eu acho que a SEMAD e todos os órgãos envolvidos lá precisam ter suporte, precisam ter pessoal, precisam ter recurso, orçamento, tudo, porque já estava difícil antes. Agora que as pessoas estão começando a ficar mais esclarecidas sobre a importância da questão ambiental para o nosso Estado, não adianta ter um monte de mineração, um monte de atividades sem implementar o que vem depois, que seria o turismo, a cultura. A gente não vai viver eternamente de mineração. Então, eu estou pensando aqui que é um caso muito grave essa reforma, não estar atendendo com devido cuidado aos órgãos da SEMAD. E a nova proposta de licença também ambiental que está vindo aí, que o governo deve apresentar, até queria solicitar um requerimento para a gente fazer uma audiência em relação a isso. A gente tem propostas de novas formas de licenciamento que vão atender muito melhor a esse modelo, talvez até ajudar a enxugar um pouco e ajudar até nessa lei, quem sabe, se a gente conseguir compatibilizar todas as intenções que a sociedade civil organizada com fins lucrativos e sem fins lucrativos. se a gente se unir e fizer um bom debate em cima disso, a gente consegue, trabalhando com a valoração do meio ambiente. Até tem um requerimento aqui sobre um livro que fala um pouco sobre isso, mas é muito mais do que esse livro, é muito mais amplo. Então, um debate em cima disso eu acho importante. E solicitar mesmo aqui a essa casa que a gente não deixe passar uma lei que não contemple de acordo que necessita a máquina da CEMAD, especificamente. É isso. Muito obrigado, Simone. A Simone traz essa reflexão que compartilhamos com ela. Na verdade, nós, esse ano, nós colocamos mais atribuição através da lei Mar de Lama Nunca Mais. essa reforma administrativa coloca mais atribuições na Secretaria de Estado e de Meio Ambiente e, em nenhum momento, nós estamos discutindo o fortalecimento da secretaria. Ao contrário, na realidade, um corte na secretaria que já não suporta hoje. Eu estou falando nem só, nem o Mar de Lama nunca mais. Estou falando até antes do Mar de Lama nunca mais, já foi colocado pelo Diogo. Nós temos várias áreas aqui, 60 áreas abandonadas e não estão sendo fiscalizadas por falta de estrutura. Eu não estou aqui em nenhum momento criticando nenhum funcionário do CISEMA. Ao contrário, eu estou colocando que grande parte deles estão sobrecarregados, sem condições de realizar todas as suas obrigações. discussões. Eu vou passar a palavra aqui ao senhor Marcelo da Fonseca, chefe de gabinete do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, representando aqui a nossa querida Marília Carvalho de Mello. Com a palavra, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia, deputado. A doutora Marília, infelizmente, não pôde estar aqui presente, mas mando um abraço para o senhor. A questão do projeto que está aqui em tela, ele não trata diretamente das administrações indiretas, então, o IGAM, em tese, não está contemplado nesta proposta de reforma administrativa, mas, sobre a visão da gestão de recursos hídricos, a gente viu com muito bons olhos trazer a competência do saneamento para o sistema estadual de meio ambiente, que, para fins de implementação da política de recursos hídricos, é muito importante que a gente consiga ter ação sobre as diretrizes de saneamento. Então, dentre todos os problemas até então levantados na proposta de reforma administrativa, nós conseguimos ver aí essa atribuição, desde que devidamente estruturada a secretaria para que possa exercer essa competência, seria muito bem-vindo para o sistema estadual de meio ambiente. Mas é isso. Eu passo a palavra agora ao nosso ao senhor Adriano Nascimento Maneta, conselheiro do COPAN, vice-presidente da Câmara de Mercado Imobiliário, para fazer as suas considerações iniciais. E, logo, nós vamos passar depois para a fase de perguntas, de questionamentos. Então, fazendo as suas explanações iniciais, eu queria que você também pedisse que você colocasse, como representante do COPAN, a sua opinião sobre a necessidade desse projeto ter sido apresentado ao COPAN, para que o COPAN, qual é a sua opinião da necessidade da apresentação desse projeto do COPAN, para que ele pudesse, os membros, e o COPAN pudessem contribuir com sugestões. Uma palavra, Adriano Maneta. Bom, bom dia a todos. Eu, primeiro, queria agradecer o convite do deputado Noraldino, dos demais deputados. antes até de entrar na temática, eu acho que isso não é de conhecimento comum, mas eu sou um cidadão nova limense e participei da audiência pública que essa comissão fez na Câmara Municipal 15 dias atrás. Acho que isso foi um cuidado, uma deferência com o município, com os problemas que a gente vem sofrendo lá, em decorrência dessa situação toda envolvendo o desastre em Brumadinho, e aí eu acho que merece um agradecimento especial. Me parece que foi a única audiência pública em loco que foi feita, que foi possível aos cidadãos colocarem em primeira mão para os deputados a situação que eles estão vivenciando. Especificamente aqui, quanto à questão do projeto de lei, existe um movimento no nosso Estado e eu acho que ele começou muito especificamente com o agora deputado Sábio Souza Cruz, que trouxe a lei que estruturou a SEMAD, a 21972, e que vai num sentido claro de criar um fortalecimento da estrutura da SEMAD. Esse movimento não pode mudar, ele tem que se aprofundar. Quando a gente diz que a SEMAD é a segunda secretaria em arrecadação, eu não sei se eu fico satisfeito ou tenho um arrepio. É que o dinheiro arrecadado com multas é muito dinheiro perdido em termos de economia no nosso Estado. Não estou dizendo que não se deva multar quem está errado, o que eu estou dizendo é que se o sistema funcionar bem, as pessoas funcionarem de uma maneira ambientalmente correta, nossa economia gira muito mais. Independentemente de causa e de consequência, quando a gente tem um desastre como esse que aconteceu em Brumadinho, coloca todo um segmento econômico em cheque e tem que colocar, nós estamos confrontando 6,5% de recessão num cenário médio estimado. Esse número foi dado pelo presidente da FIEMG para esse ano. Não interessa a ninguém que um desastre dessa natureza aconteça, muito menos a setor produtivo. Então, cada real investido na SEMAD, que hoje é a secretaria que efetivamente regula a atividade econômica do Estado, cada real investido na SEMAD que permita aos técnicos ter condição de trabalhar. A secretaria conseguir estabelecer licenciamentos firmes, não questionáveis, que permita aparecer com clareza as condições de licenciamento, as condições e as obrigações que têm que ser seguidas, esse real volta muitas vezes ampliado em arrecadação na fazenda. Então, quando a gente pensa em arrecadação da SEMAD, eu só quero aumentar a arrecadação da fazenda. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí, especificamente, o que o deputado colocou, eu quero lembrar que foi muito positiva e muito prolífica a discussão da DN 217 dentro do COPAN, que reviu a estrutura de licenciamento do Estado. Ela foi feita por várias consultas públicas, presenciais, por internet. Não me lembro nem o número, foi um número absurdo, não sei se 600, 6 mil contribuições, 600 contribuições. E o corpo técnico da secretaria teve competência para organizar isso tudo e fazer virar propostas coerentes que depois foram debatidas, foi seis meses debatendo no conselho julgado. Então, eu, a meu ver, não vejo preso de juízo nenhum se estabelecer uma consulta de uma natureza delas. Poderia já ter sido feita, imagino que não o tenha, por causa da pressa mesmo que o governo teve em montar essa reestruturação. Acho que seria interessante. Nessas contribuições tivemos, de toda a natureza, os conselheiros, são vários alinhamentos, mas se produziu uma norma com amálgama social. talvez para essa daqui uma contribuição dessa natureza tenha o mesmo efeito. Até veio por e-mail para os conselheiros do COPAN um pedido de contribuições, mas talvez seja mais eficaz. Nessa semana, é uma semana de reuniões do COPAN, se o secretário ou se os presidentes de reunião, chamarem a atenção para isso e pedirem as contribuições aos conselheiros. Uma outra questão, acompanhando o representante do IGAM, acho muito positivo que a área de saneamento tenha vindo para a SEMAD. Acho que ela veio pela metade, faltou uma parte. quem acompanhou a discussão do macrozoneamento metropolitano sabe que o cerne dela foi a água, a linha, a trama azul e verde, a água e florestas, e, na minha leitura, não só o saneamento, mas toda a regulação urbana estadual, que no âmbito estadual é pequena, deveria estar debaixo da SEMAD. Evidentemente, com estruturação e pessoal para isso. E isso nos leva a essa discussão do Mar de Lama nunca mais. A meu ver, é um projeto que, devido ao afã, cometeu seus excessos, mas que só serão aparentes a partir do momento em que a SEMAD começar a colocar aquelas competências que recebeu para andar. E aí vai ser possível aparar as arestas que sobraram ali. Eu acho que o recado tem que ser claro. Para a recuperação econômica do Estado, é fundamental que o sistema de meio ambiente funcione bem, que ele seja adequadamente estruturado. Para isso, eu tenho algumas contribuições, mas aí eu faço no momento certo. Muito obrigado, Adriano Manetta, conselheiro do COPAN. lembrando que, na última reunião, eu também, como conselheiro do COPAN, nós sugerimos ao secretário para que ele pudesse enviar essa mensagem na parte de meio ambiente da reforma administrativa para que os conselheiros pudessem opinar. Mas seria bom que essa matéria seja discutida também no COPAN, como o Adriano sugeriu aqui. Eu tenho certeza que os conselheiros conseguem também fazer essa avaliação do cenário econômico do Estado e sugerir alterações necessárias nesse projeto. As inscrições, eu coloquei aqui, abri as inscrições, eu vou fazer as nossas indagações que estão previstas aqui. Eu peço para que o Diogo vá anotando essas indagações, eu tenho elas aqui também numeradas, e para que o senhor pudesse, Diogo, ser muito objetivo nas respostas, para que todos nós, e também todos nós, deputados, e também quem está acompanhando via internet, possa também ter essa clareza nas respostas e para que, a partir daí, nós possamos aqui também sugerir alterações junto com o governo, chamar o governo para uma reflexão e propor as alterações que são necessárias. Todo mundo quer aqui contribuir, melhorar, e eu tenho, hoje, convicção que a proposta do governo em relação à reforma administrativa, ela é extremamente prejudicial ao meio ambiente, razão pela qual há necessidade do envolvimento da Assembleia Legislativa, das organizações civis não-governamentais, do setor produtivo, para que esse projeto não passe na Assembleia Legislativa da forma como está, e eu acredito que estamos num momento de sinergia, onde nós podemos construir conjuntamente aqui essas alterações para que as propostas, e são necessárias, inevitáveis. como eu já disse aqui, e já é a primeira pergunta, o artigo 32 da Lei 21.972, de 2016, estabelece que lei específica criará o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Eu queria perguntar, por que que esse fundo ainda não foi criado? E se é intenção da atual gestão criar esse fundo? Se é a intenção a criação desse fundo, e se é a intenção quando o projeto de criação do fundo virá à Assembleia? Esse é um ponto importante. Aí, se o senhor, até, por isso que eu estou pedindo clareza, porque é o seguinte, às vezes o senhor fala, olha, esse aqui eu não sei, tem que conversar, só pode ser bem tranquilo sobre o posicionamento do governo dentro do que o senhor tem informação. E, se eu puder também, nós não sabemos qual a posição do governo, a secretaria tem uma posição favorável à criação do fundo. Lembrando o seguinte, não é posição favorável, não. Nós temos uma lei que estabelece a criação, que estabelece a necessidade da criação aqui, só que tem que ser criada em lei específica, nós dependemos do governo. A segunda é o artigo 64 da lei 22.796, aprovada em 28 de setembro de 2017, estabelece que os recursos arrecadados relativos a TFRM, que são as taxas minerárias, serão destinados à SEMAD, ao IEF, à FEAM e ao IGAM. Quanto o Estado de Minas arrecadou em 2018 com a taxa mineral? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, se esses recursos foram repassados aos órgãos de meio ambiente? Da mesma forma, eu peço a clareza do Diogo nessas respostas. A terceira pergunta, ainda referente à questão financeira, quais os valores aprovados na LOA para os órgãos de meio ambiente em 2019? E, perguntando eles, se parte desses valores foram contingenciados e quanto foi contingenciado? Quarta pergunta, quanto à estrutura organizacional do Estado, especificamente dos órgãos de meio ambiente? Por que o projeto de lei não tratou de forma mais clara o que se pretende em relação à administração indireta? Nós estamos aqui tratando de uma reforma administrativa e que é extremamente necessário que nós possamos entender qual a visão do governo em relação às indiretas? Porque, olha só, o projeto aqui estabelece na Secretaria de Meio Ambiente atribuições que são atribuições da FEAM. e aí eu não sei a intenção do governo, antes eu ouvi falar que era a intenção do governo e a extinção da FEAM. Após o rompimento de Brumadinho, da barragem de Brumadinho, a gente viu a importância da FEAM, acho que ficou mais clara a importância da FEAM, e o projeto continua o mesmo. Então, qual que é o interesse do governo do Estado em relação às indiretas? Por que isso não é discutido agora no âmbito da reforma administrativa em relação ao meio ambiente? É preciso nós entendermos como é que os deputados vão votar aqui uma reforma administrativa em relação ao meio ambiente se nós não estamos tratando das indiretas. É um sistema de meio ambiente e nós não temos clareza aqui qual que é o posicionamento do governo em relação às indiretas. Isso é necessário. Então, por que isso não veio para cá? Qual que é o interesse do governo se o subsecretário pode nos posicionar? Qual que é a visão do governo com relação às indiretas? Qual é a intenção do governo em relação às indiretas? Cinco. Por que está sendo criado na SEMAD uma subsecretaria com atribuições específicas sobre resíduos, considerando que atualmente essas atribuições se encontram na FEAM? O projeto de lei da reforma administrativa pretende ou preentendeu a extinção da FEAM? Foi o que eu falei antes. Eu deixo aqui, vou te passar até uma cópia para que o senhor possa até responder essas perguntas. Seis. A atual estrutura da FEAM tem capacidade e contém profissionais com as formações necessárias para atender às novas atribuições estabelecidas pela lei 23.291 de 2019 já foi respondida pelo secretário que não tem condições de atender a todas as atribuições estabelecidas na lei 23.291 que institui a política estadual de segurança de barragem? Se não, aí é uma segunda pergunta, eu agradeço aqui, quero fazer uma menção aqui aos vereadores da cidade de Jacuí, vereador João Jorge Simão, vereador Juscelino João da Silva e vereador Ronaldo Corrêa dos Santos. Agradeço muito a presença de todos vocês nessa audiência pública. Então, complementando aqui essa pergunta, se a FEAM não tem condições, a Secretaria de Estado não tem condições de cumprir a lei que foi aprovada aqui na Assembleia e que é sim considerada aqui um marco no avanço das barragens, e aí eu volto a dizer aqui, se nós não estruturarmos a Secretaria de Meio Ambiente, de nada vai valer a luta que nós tivemos aqui para aprovação da lei, de nada vai adiantar a luta que nós tivemos para aprovação da lei. Então, se, como foi relatado pelo subsecretário aqui, nós não temos condições, a FEAM não tem condições, a SEMAD não tem condições de cumprir aqui a lei 23.291, quais os profissionais necessários à FEAM para o exercício do encargo? Quais são os funcionários que precisam? Nós precisamos de saber isso, para que até sugerir ao governo para que possa aumentar os pontos em relação nessa reforma administrativa em relação à FEAM para que esses funcionários estejam à disposição para cumprir a lei que foi aprovada aqui. Se não, não só o poder legislativo, como também o poder executivo, nós estamos enganando a população. É um engano. uma lei que foi comemorada aos quatro cantos, um avanço, se nós não temos condições de colocá-la em prática. É a mesma coisa de eu chegar lá no meu gabinete e pegar um funcionário e promover ele. Olha, você agora vai ser responsável pela comunicação, você vai ser responsável pelo parecer técnico, você vai ser responsável pelo acompanhamento processual, você vai ser responsável por isso tudo. Aí ele, moxa, que bacana, eu estou com muitas atribuições, mas e aí, você vai me dar o que para eu poder fazer? Quantos funcionários eu tenho? Não, você não tem nenhum. É você, mas é mais do que já tem. Olha, espera aí, eu não consigo fazer isso, não. Então, nós temos que deixar claro isso para a população, não existe condições, se o governo insistir nessa reforma administrativa com relação ao meio ambiente, nós estamos enganando a população. De nada vale. nem a reforma, nem tampouco a lei aprovada nessa casa legislativa. A outra pergunta. Gostaria de maiores esclarecimentos sobre o que se pretende em relação à política de saneamento do Estado, considerando que as atribuições da antiga CECIR estão sendo trazidas para os órgãos de meio ambiente. O que se pretende atribuir à CEMAD e o que se pretende atribuir à FEAM? É importante nós termos essa clareza. A oitava pergunta, nesse contexto da política de saneamento, e aí vai no que o Adriano colocou, por que a agência metropolitana não está vinculada ao órgão de meio ambiente, considerando a sua condição de protagonismo em relação à política de saneamento? Então, é uma outra pergunta. Nove. Na subsecretaria de fiscalização, extinguiu-se a superintendência que tratava das emergências ambientais, responsável, por exemplo, pelos atendimentos emergenciais quanto do rompimento de barragens. Aí é uma pergunta, e é uma pergunta de extrema importância para nós, deputados, para a população. Qual a pretensão quanto à extinção dessa superintendência, em momento tão delicado como esse? porque não seria mais lógico que essa estrutura estivesse vinculada à FEAM, que trata da gestão de barragens? Então, são essas perguntas que a gente precisa de ter clareza nas respostas para que a gente possa também formar aqui opiniões e sugerir as alterações para o governo do Estado. A décima pergunta. Percebe-se ainda uma redução drástica no número de diretorias de fiscalização ambiental, no momento em que o Estado deveria fortalecer essas estruturas. Porque o projeto traz uma diminuição no número de diretorias, mas ele não traz claramente quais diretorias serão extintas. nós precisamos, Diogo, nós não podemos, eu quero que o governo entenda, nós estamos votando aqui uma reforma administrativa em relação ao meio ambiente. O governo tem que tratar a casa com o respeito que a casa trata o governo. O deputado Raul Belém não tem como, e eu acredito que todos os deputados aqui, não tem como votar uma reforma administrativa onde o governo de Estado coloca a extinção de diretorias e coloca a manutenção de diretorias e não traz com clareza no projeto quais as diretorias pretendem se manter. E com as diretorias quais as políticas públicas pretendem se manter. Não pode ser assim. O senhor tem tranquilidade de votar esse projeto, deputado Raul Belém? Eu acredito que nenhum deputado tem condições, o senhor tem condições, deputado Gustavo Santana? Nenhum deputado, eu falo, tem condições de votar? O senhor tem, deputado Oswaldo Lopes. Nós não temos clareza. Isso é uma demonstração, acredito que até involuntária, mas é uma demonstração clara de falta de reconhecimento com a Assembleia Legislativa, órgão que vai passar pela aprovação da reforma administrativa. É um reconhecimento do governo com os deputados que tem essa prerrogativa. Nós queremos ajudar o governo, mas o governo tem que ser claro nas propostas que ele quer. da mesma forma as superintendências. Então, é necessário, vocês querem ver? O governo não traz, aqui, e aí é uma outra pergunta. Na 21.972, estabelece a possibilidade de criação de 16 regionais, superintendências regionais. Nós temos atualmente nove superintendências regionais. E o governo aqui coloca que tudo isso, por exemplo, as diretorias, as regionais, serão definidas em decreto. Ora, nós estamos aqui votando a reforma administrativa com relação ao meio ambiente. O governo tem que ter a consideração de falar qual é o seu interesse e discutir por quê. Olha, nós temos interesse de manter as nove regionais, ou nós temos interesse de criar dez regionais, ou nós vamos extinguir as regionais A, B e C por esses motivos, para que a gente possa debater, mas nós não podemos dar um cheque em branco ao governo para que o governo faça o que ele quer sem ser discutido com a sociedade. O COPAN não foi ouvido, a sociedade não foi ouvida, nenhum deputado dessa casa foi chamado ao governo para discutir a reforma administrativa, eu tampouco no que diz respeito ao meio ambiente e aprovar a reforma administrativa como ela está é desmerecer 100% dos votos recebidos por nossos eleitores. A casa administrativa é aqui que nós temos para discutir. Então, por isso que eu perguntei aí quem foi o responsável para a elaboração, porque eu não sei qual pressão que deve ter sofrido, porque deveria ter sido questionado, olha, nós estamos aqui fazendo esse corte, mas olha os impactos, eu queria saber, olha os impactos que esse corte vai gerar no sistema estadual de meio ambiente, olha o prejuízo que a população vai ter, olha o prejuízo que o setor produtivo vai ter, e eu não vi nada disso, eu só vi essa proposta aqui, eu estou me debruçando na área ambiental que faz parte dessa comissão, assim como os outros deputados, mas não tem clareza, e é necessário que esse debate seja feito com clareza, é por isso que eu volto a fazer uma crítica, um projeto de tamanha importância não poderia ter vindo aqui com urgência para que essa Assembleia definisse com tanta urgência, corre o risco de ser reprovado sem as grandes discussões, porque nós vamos trabalhar com, se for a insistência do governo para manter o projeto como está, eu peço aí a ajuda de todos os deputados da Comissão de Meio Ambiente, da sociedade civil, para que a gente possa conversar com cada deputado e mostrar o prejuízo que a reforma administrativa traz com relação ao meio ambiente, principalmente após o rompimento da barragem, quem votar a reforma administrativa na forma como ela está demonstra uma clara irresponsabilidade, e nós temos como demonstrar essa irresponsabilidade para a compopulação, respeitando a posição de cada um. Nem clareza jurídica o projeto traz, você vê, o projeto traz alterações na estrutura orgânica e mantém uma lei, que é a 21.972, que trata das estruturas do sistema institucional de meio ambiente. E aí vai já a décima primeira pergunta. Diante disso, por que foi essa confusão? O governo não estudou a 21.972? Porque a reforma não traz efeito prático nenhum. se for aprovada uma ADIM, ela facilmente vai ser definida pelo judiciário para que a reforma não venha a ser efetivada, porque a lei 21.972, ela trata, ela já contempla essa, a estrutura organizacional. Então, qual que é o objetivo com a lei 21.972 da Secretaria de Estado diante da reforma administrativa? Então, eu perguntei sobre as diretorias, efetivamente, de forma clara, quais diretorias se pretende extinguir, quais diretorias se pretende se manter. Eu perguntei de forma clara, e aí, nesse contexto, nós não podemos admitir, e aí, com todo o respeito ao subsecretário, nós não, eu tenho certeza que o senhor vai trazer aqui, por exemplo, com relação às Suprans, com relação às superintendências. Atual estrutura da Suprans, Superintendências Regionais de Meio Ambiente, serão mantidas? Se sim, por que o PL não deixa claro quantas superintendências serão mantidas? Se não, se não tem certeza, quais as superintendências, qual é o interesse na superintendência, qual é o objetivo? É extinguir? Quais superintendências serão extintas? nós precisamos deixar claro, e, com toda certeza, se foi tratado dessa forma, o governo tem clareza, e a Secretaria de Meio Ambiente, qual é o posicionamento, porque interfere em todas as regiões do Estado. Décimo segundo, adentrando na estrutura do IGAM e do IEF, se poderia ser esclarecido o que se pretende em relação à reforma. administrativa. As atuais unidades administrativas serão mantidas? Se não, o que se pretende extinguir? E aí, vai me trazer uma surpresa muito grande, Secretaria, e com todo respeito, se o senhor colocar somente o seguinte, olha, a reforma administrativa com relação às indiretas vai ser tratada num segundo momento. Isso me traz, isso traz para a gente, se isso, se a resposta for essa, se o senhor não trouxer aqui qual é a intenção em relação às indiretas, me traz mais receio e mais surpresa ainda, porque quer dizer que o Estado está trazendo para cá uma reforma administrativa em relação ao meio ambiente e sequer tem o posicionamento com relação às indiretas. E, volto a dizer, às vezes, eu tenho uma postura bastante combativa aqui, mas não é, nós estamos aqui defendendo para que o meio ambiente tenha, sim, uma atuação eficaz, eu quero defender o sistema e ajudar o governo. Eu sei que o governo está passando por graves crises, mas, se nós deixarmos esse projeto passar, a tendência, como o Adriano falou, é agravar a crise, é agravar, porque nós não temos estrutura para manter o licenciamento, para manter todas as novas atribuições, o monitoramento e a fiscalização de forma como necessita. E aí, pode ser que aconteça o que? O ocasione novos acidentes ou que o sistema possa parar. Novos acidentes não falam só em barragem, não. Em outras áreas. Então, entenda isso como o objetivo nosso, não é só meu, não, de toda essa comissão. Décima terceira pergunta. Em relação ao cargo de secretário adjunto, secretário adjunto da SEMAD, que no atual projeto se pretende extinguir, há um conflito claro. E aí, você vê como é que, até, esse é um conflito jurídico. Vocês mandam para cá uma reforma administrativa onde se pretende extinguir o cargo de secretário adjunto. Até aí, tudo bem. Mas não coloca aqui as atribuições de secretário adjunto. Por exemplo, secretário executivo do COPAN, secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Ídicos, ser ocupado por quem? Pelo cargo de secretário executivo que está sendo criado? Nós não temos clareza. Então, é preciso que essas posições sejam claras. Sejam claras. Olha, esse cargo aqui, e até se, os erros na reforma administrativa, com relação ao meio ambiente, eles são claros e notórios. Mas o que nós temos que fazer aqui é consertar aqui, é consertar o erro. Esse assodamento, às vezes, é muito prejudicial. E aí, um projeto que, às vezes, tivesse sido construído a várias mãos, olhando quais são as divergências, isso teria sido evitado. Então, hoje nós temos um efeito prático. A extinção da secretaria adjunta deixa em aberto os cargos de secretário executivo, tanto do COPAN quanto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, a pergunta é quem exercerá a função no caso da extinção do secretário adjunto. E décimo quarto, aí, eu preciso, essa resposta é uma resposta muito importante também, e eu vou passar inicialmente ao secretário, para que ele possa responder até as perguntas de forma, porque, às vezes, essas perguntas também vão contemplar algum questionamento de alguns deputados que, porventura, tenham interesse de, tenham o mesmo questionamento. Como o Estado, ou, aí eu quero ser bem, da mesma forma, bem claro, porque eu acredito que a resposta vai ser o seguinte, eu não sei, porque eu estou falando e a resposta, eu não sei como. como o Estado pretende suprir a necessidade de contratação de profissionais necessários ao cumprimento dos encargos adivinos da nova legislação de segurança de barragens. E como o Estado pretende suprir a necessidade de contratação de funcionários necessários ao cumprimento das atribuições relativas à atual reforma administrativa? Essa, talvez, seja uma das perguntas mais importantes dessa audiência pública, porque nós vamos deixar claro que tudo o que nós estamos, nós estamos deixando assim, dar a clareza que todos os avanços de todos, nós estamos trazendo uma proposta e aí, com todo respeito, até pelo assodamento, pela necessidade, eu não sei quanto tempo que os grupos tiveram para poder redigir essa matéria, ela é uma proposta que traz um grande prejuízo ao sistema de meio ambiente. E a última pergunta, aonde, em qual artigo se demonstra claramente que a proposta traz resultados positivos no setor de fiscalização, no setor de monitoramento e no setor de licenciamento da Secretaria de Estado e Meio Ambiente? Passei aqui para o Diogo. Então, o Diogo faz as perguntas e depois eu passo para o deputado Gustavo Santana, deputado Raul Belém, o Adriano, o Adriano vai se inscrever também, senhora Simone e Marcelo. Marcelo não vai se inscrever. O deputado Oswaldo Lopes já tinha anunciado a necessidade de se ausentar, porque devido a uma reunião marcada às 12 horas. Muito obrigado, deputado Oswaldo, pelo sempre apoio a essa comissão. Com a palavra, deputado... Já estou profetizando aí o Diogo para responder aos nossos questionamentos. Primeiramente, eu queria agradecer ao deputado Noraldino. Até que, num relato pessoal, deputado, ver o senhor tratar esse tema com tanta paixão, no bom sentido, para nós é um elogio. Eu sou servidor de carreira do Meio Ambiente, ingressei na FEM em 2006, passei por várias etapas da gestão ambiental do Estado, passarei por outras, muitas, e eu sou um dos que defendem um sistema do Meio Ambiente cada vez mais fortalecido e capaz de dar a resposta que a sociedade merece. E, considerando, inclusive, o aspecto que o Manetta mencionou, porque isso é claro, quanto melhor funcionar o sistema, não só a parte ambiental, a preservação dos recursos naturais, a prestação de serviços, mas também a economia, inclusive. A gente tem um dado nosso lá na Secretaria, que somente em uma das nossas unidades que trata de projetos de maior porte, a gente tem lá em avaliação, em análise, mais de 50 bilhões de reais. Então, e 50 bilhões de reais associados a controle ambiental, a monitoramento ambiental, mitigação ambiental, compensação ambiental e, claro, a atividade econômica. Então, acho que o que todo mundo quer é que é um sistema que funcione de forma eficaz com as condições adequadas. Então, deputado, eu queria até agradecer as suas palavras, e eu não considero elas duras, não, eu considero elas um debate de fato necessário que tem que ser feito. Antes de responder tudo aqui, eu acho, assim, os questionamentos são, de fato, muito pertinentes e muito focados na demanda nossa presente, no desafio nosso presente, o projeto do governo, ele tenta fazer esse equilíbrio entre uma... Eu já falei... Só fazer uma interferência aqui nas suas falas, isso é importante ser colocado agora, deputado Raul Belém, deputado Gustavo Santana, e para você também, Diogo, é muito importante, e para a representante do COPAN aqui, do IGAM, e a senhora Simone, ontem, na CPI de Brumadinho, foi a primeira audiência pública da CPI de Brumadinho. Eu vi com muita tristeza matérias de jornal, várias matérias, colocando em xeque a atuação dos profissionais da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente. e condenando antecipadamente os profissionais que eu tenho acompanhado e tenho visto o trabalho que tem sido efetuado por grande parte dos funcionários. Sempre me posicionei na condição de defender os funcionários, o Diogo. Mas fiquei muito chateado quando algumas matérias colocavam em xeque alguns funcionários. vou defender o sistema e os funcionários a não ser que me prove qualquer tipo de irregularidade ou qualquer indício de irregularidade, o que eu não consegui enxergar nesse fato. E eu fiz questão de perguntar ao delegado de Polícia Federal, titular do inquérito que apura o rompimento da barragem de Brumadinho, e também ao delegado titular do inquérito, delegado de Polícia Civil, titular do inquérito também. Foram dois inquéritos, um na esfera estadual e o outro na esfera federal. E, Adriano, eu acho que isso tem que ser levado no COPAN, por quê? A colocação do secretário, eu coloquei, em que pese a necessidade das mudanças, da metodologia, de todas essas, das críticas que é comum a todos nós sobre o sistema de licenciamento, sistema de monitoramento, fiscalização, eu indaguei aos dois titulares do inquérito, se existe alguma investigação em cima de algum funcionário, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, e se existe algum indício de irregularidade praticado por parte de funcionários do Estado ou funcionários do governo federal. e a resposta dos dois delegados é que não existe nenhum indício de irregularidade praticado por nenhum funcionário, nem do sistema estadual do meio ambiente, nem do governo federal. o que nos leva a crer que algumas matérias colocadas são matérias irresponsáveis. Então, eu queria que você levasse isso aí, eu peço para que vocês possam puxar a gravação dessa audiência pública para que possamos tirar qualquer dúvida em relação à população da participação ou do dolo ou de irregularidades praticadas pelos funcionários. Só um adendo que eu acho que é muito importante para você também como funcionário para levar essa informação à Secretaria de Estado e do Meio Ambiente. Pode continuar. Deputado, eu queria agradecer a sua manifestação. De fato, foi um tema que eu, como servidor de carreira e também convivo com meus colegas diariamente, que, de certa forma, abalou um pouco o servidor público porque toda essa discussão que se aconteceu, especialmente a imprensa, a gente entende que a sociedade também fica, nesse momento, um pouco perdida e querendo respostas, mas eu acho, assim, dando o meu relato, os servidores de carreira do Meio Ambiente são servidores extremamente técnicos, compromissados, ansiosos do seu dever, empenhados em buscar ali as melhores soluções ambientais para os processos de licenciamento. E, assim, o que a gente quer é, de fato, que a CPI avance e que esses pontos sejam, de fato, demonstrados e a gente possa focar no que, de fato, importa. Porque a solução para esse tipo de coisa está, de fato, no fortalecimento do órgão ambiental, seja técnico, seja do ponto de vista da capacitação, ou seja do ponto de vista de outras soluções que a gente vai buscar. Acho que é isso que vai dar a resposta e o serviço público tem que ser, de fato, reforçado nesse sentido para que a gente tenha, que evite que esse tipo de situação ocorrença e exerça ali a sua função na plenitude de que ela é necessária. Então, agradeço a sua manifestação. Vou tentar ser breve aqui nas respostas, de forma mais objetiva, para a gente poder avançar. Bom, o fundo. De fato, a previsão da criação do fundo de meio ambiente é um dos avanços, conforme mencionado pelo Maneta, da Lei 2.1972. Hoje, os valores arrecadados pelo SISEMA compõem o Caixa Único e a criação de um fundo eu acho que ela traria duas vantagens. Primeiro, para a sociedade, para ter mais clareza do que está sendo arrecadado do ponto de vista ambiental, quais são os recursos, de onde eles vêm, para que eles servem ou para que eles deveriam servir. A gente tem aqui várias fontes de receita. Eu mencionei aqui que isso gira em torno de 750 milhões por ano. Eu, de fato, não sei te precisar. Há uma intenção da Secretaria de regulamentar esse fundo, de avançar com esse fundo, para que a sociedade tenha essa clareza e que a gente possa investir esses valores no que eles, de fato, se propõem. Hoje, atualmente, esse valor se dá no Caixa Único. Então, também não há, do ponto de vista da sociedade, uma clareza tão grande disso. E a gente entende que um fundo possa cumprir essa função e, consequentemente, ser melhor aplicado no fortalecimento dos órgãos ambientais. Eu sempre faço aqui a ponderação de que a situação financeira do Estado como um todo, ao passo que a gente pensa na Secretaria como órgão ambiental, a gente também faz parte de um sistema como um todo. e o desafio, de fato, é esse equilíbrio, a gente conseguir ajustar o Estado como um todo para que também o Estado como um todo preste o seu serviço. Mas a criação do fundo na Secretaria é uma intenção. Do ponto de vista do governo, esse assunto ainda não foi tratado de forma mais específica. Então, eu não sei te precisar esse tema, mas eu creio que é importante que a gente avance nesse sentido. O artigo 64, TFRM, esse também foi um outro avanço da Lei nº 21.972. A TFRM, ela tem como fato gerador a atividade minerária e o poder de polícia dos órgãos ambientais em relação à atividade minerária. Esse valor hoje arrecadado, ele gira em torno de... 2017 foi 360 milhões, 2018 foi 315 milhões, mas ela orbita em um valor entre 350 e 350 milhões por ano. Certamente, via uma fiscalização, um controle melhor, isso pode ser, não no sentido de aumentar a arrecadação, no sentido de aumentar a cobrança, mas também, naturalmente também, mas não é no sentido de criar uma... Mas é ter uma gestão mais adequada para que o valor já hoje previsto seja, de fato, melhor cobrado. E para as empresas também isso é positivo, então não é no sentido de aumentar, mas... E o recurso na LOA de 2019, na Semad, ele gira em torno de 80 milhões desses 300 arrecadados. Valor da LOA para o Cisema em 2019. O Cisema, como um todo, a LOA prevê um valor de 460 milhões, incluindo gastos com pessoal e custeio. de pessoal aqui, desses 460, em torno de 220. Então, mais ou menos ali, 50 e poucos por cento. Até bem abaixo da média estadual. Geralmente, esse valor no Estado é maior, o gasto com pessoal. O Cisema está em torno ali de 50%. O resto é custeio. E o governo, nesse início de mandato, para fins de ajustar, o fluxo de caixa, para fins de ajustar, e que é uma necessidade, de fato, preemente, já orientou secretarias que façam redução nos valores de custeio, que é parte desse orçamento, girando em torno também de 20% esse primeiro ajuste. Então, a gente tem a sua pergunta sobre um eventual contingenciamento. Há essa orientação, nós estamos fazendo um esforço interno de verificar, sanear os contratos, verificar onde a gente pode, mas sempre na linha de buscar a eficiência. Melhorar a gestão, informatizar o que for preciso. É um movimento, eu acho, também necessário, sem dúvida. Está no projeto de lei? Só os 20%. O projeto, ele... O projeto, ele contempla parte dessa redução? A proposta do projeto contempla parte dessa redução? Não, o projeto de lei, não. Orçamentário, não. Administrativo. A reforma administrativa. Ela não trata de orçamento, ela trata esse... esse nosso... trata de estrutura. Mas você tem especificado o que a reforma administrativa traz de economia para a Secretaria de Estado de Meio Mente, de gasto? Em termos de cargo, eu não tenho esse valor contabilizado, mas ele é uma economia em torno de 20% de cargos em comissão. É o que está na... Está visto na reforma. Quanto? 20% de cargos? Cargos em comissão. Em valores... Esse cálculo eu não fiz, mas não sei de precisar aqui, não. Mas é porque não é a questão orçamentária. O corte da aloa aqui se refere mais a custeio. A subsecretaria de resíduos, ela, na verdade, está junto com essa estrutura nova de saneamento, que é a sua pergunta número 5. Hoje, resíduo no Estado, você tem duas principais vertentes. Resíduos do sólido urbano, que aí você tem uma relação com saneamento, tratamento de lixo, e você tem os outros resíduos, entre eles o da mineração, barragens, você tem resíduos industriais, você tem resíduos eletroeletrônicos, pneus, lâmpadas e outros resíduos perigosos. O que se trouxe para a Semad nessa proposta, na subsecretaria de saneamentos, é a gestão dos resíduos urbanos para unificar essa gestão em uma área só. Isso significaria, então, a retirada da parte dos resíduos sólidos urbanos, da FEAM, para uma agenda de saneamento na Semad. Aí é o ponto que eu vou comentar. Depois, realmente, o senhor tem razão nisso. Eu acho que o texto, da forma como ele é, várias respostas ficam... várias dúvidas ficam sem resposta pelo texto, de forma mais simples, como ele é colocado, sem as devidas pormenorizações, explicações que viriam em eventuais decretos. Eu acho que é uma discussão que talvez tem que ser antecipada para dar essa clareza necessária para que a casa aqui tenha condição de deliberar, corroborando com a sua fala. Pergunta número seis, da capacidade de profissionais. Faltou a número dois, sobre a taxa minerária. Se esses recursos foram repassados aos órgãos de meio ambiente ou não. Foi repassado, na LOA de 2019, para os órgãos ambientais, cerca de 80 milhões. Então, foi parcialmente, não na sua totalidade, de um recurso arrecadado de 300 milhões, o que foi repassado, efetivamente, na LOA, foram cerca de 85 milhões, na verdade. E faltou também a pergunta número quatro, ela não foi respondida, e também a... Ah, indireta. E a cinco, também tem a ver com a quatro, que é o projeto de lei de reforma negativa, pretende ou pretendia extinguir a Fianna. No primeiro momento, nas simulações feitas, verificou-se ali uma forte interação, uma possível interação, uma interação que já acontece na prática, porque a Fianna já atua como um órgão de suporte técnico, pela sua excelência técnica, pela sua história, pelo seu histórico no licenciamento ambiental, e pela capacidade técnica das suas equipes em dar suporte às políticas de licenciamento e fiscalização. Então, o projeto apresentado, a primeira versão dele, ele previa uma incorporação da estrutura da Fianna à estrutura da SEMAG. Então, as competências trazidas nas finalidades são nesse sentido. No entanto, eu acho que a discussão que a gente tem que fazer agora é diante realmente do novo contexto, especialmente da política, se isso é adequado. Creio que é uma discussão que a gente tem que, de fato, avançar. Mas a secretaria, então, inicialmente, ela pretendia extinguir, entre aspas, a extinção da forma que você está colocando, e agora, qual é a posição da secretaria? Ela tem ainda esse posicionamento? A proposta inicial era uma integração das agendas sem a SEMAG, sem extinção de competências, por isso que as competências vieram para a SEMAG. A posição da secretaria, atualmente, é que, diante do cenário, é que isso deve ser rediscutido. E eu acho que a Assembleia é o local adequado para essa discussão. Eu acho que a gente tem que realmente sopesar essas questões e, conjuntamente com a sociedade, tomar essa decisão, como o senhor bem pontuou. Em relação ao item 6, a estrutura da FEM tem capacidade em relação à lei, a gente comentou isso, de fato, há uma carência objetiva em relação ao número de técnicos e formação de técnicos. Hoje, a política estadual, ela prevê atuação em barragens de mineração e de resíduos, então, vai ser uma competência compartilhada FEM e SEMAG, como já é. A FEM atua mais na orientação técnica, nas diretrizes técnicas, na gestão do programa de barragens que gera um conjunto de informações, mapeamentos, mapeamentos das estruturas. Ela faz a gestão das auditorias de segurança de barragem e tem uma fiscalização que se dá no âmbito do licenciamento e que a lei agora traz uma série de incrementos para isso. Então, há realmente uma carência. Uma pergunta que o senhor fez aqui, que é a 14, que tem ligado com essa, uma das soluções possíveis para isso, diante da dificuldade de fazer concurso, por conta das questões da LRF, seria, de fato, pensar em pontos. Temos lá algumas avaliações, algumas simulações, algumas verificações. A partir do que a gente tem hoje de demanda das necessidades, a gente pode compartilhar isso com a Assembleia. A gente entende que teria que... Hoje, a nossa equipe que atua com isso, ela é na casa do Programa de Gestão de Barragens Afentos, cinco servidores, a gente entende que, no mínimo, o triplo disso seria necessário para a gente conseguir ter uma gestão adequada das estruturas do Estado como um todo, compartilhando essa competência com a SEMAD, que nas suas regionais também podem dar um suporte do ponto de vista da fiscalização. Até, só para fazer uma contribuição, o deputado Gustavo Santan, o deputado Raul Belen. A necessidade até de aumentar os pontos para que haja a contra-aptação de funcionários através de carros comissionados é um fato que nós temos que discutir, e não aqui questionando ou indo contrário à situação e à necessidade de elaboração de concursos públicos, não. Nós temos aqui algumas restrições, mas eu falo sobre outras... Algumas restrições jurídicas, mas eu falo sobre outro ponto, sobre uma análise que a gente estava conversando ontem sobre esse tema. O mercado e as necessidades de ações específicas na área de meio ambiente, ele é mutável. Então, se você for ver lá atrás, em 2000, nós estávamos aí em processo de licenciamento de hidrelétricas. Aí foi aberto o concurso, foram contratados funcionários especificamente para poder atender essa demanda, e hoje é uma demanda que... Nós não temos essa grande demanda na área de secretaria de meio ambiente, e o Diogo pode aqui me dar uma... se posicionar se eu estou correto ou se o meu raciocínio não está correto. De forma que, hoje, há uma necessidade de contratação de hidrólogos, engenheiros de minas, de técnicos para atuar na área de fiscalização, e você colocando, aumentando os pontos disponíveis para a secretaria, a secretaria tem condições de buscar no mercado, de forma técnica, porque são carros, tem que ser buscado carros técnicos, sem indicação de A ou B, é uma definição da secretaria, para atender essa demanda e para atender as atribuições que estão sendo impostas pela lei estadual e pelas novas atribuições que se pretende colocar na secretaria de Estado. Então, essa sua colocação, eu quis fazer uma intervenção, porque, às vezes, existem muitas críticas e colocaram o seguinte, olha, não, por que não faz concurso, por que não... Para responder de forma rápida a essa demanda, e é uma demanda que vai ter mudança daqui a pouco, a minha sugestão é que seja disponibilizado mais pontos para que a secretaria tenha condições de imediato de responder a essas demandas. Pode continuar. O senhor realmente abordou um ponto fático e específico em relação ao contexto que a gente está. O concurso público, do ponto de vista da perenidade disso, ele é importante, no entanto, o Estado hoje tem dificuldades financeiras, limitações financeiras. Também isso significa um pouco a carreira de meio ambiente. Nos concursos passados, é claro que isso é uma situação do Estado como um todo, então não é também só um ponto específico da carreira ambiental, mas estamos tratando esse assunto. A carreira, como eu mencionei, ela é defasada em relação a outros estados brasileiros, é o pior do Sudeste, o pior do Centro-Oeste, se não me engano, é o terceiro ou quarto pior do Brasil. E a gente sofreu, sofrem, ainda sofreu com a evasão de servidores, porque é uma carreira muito técnica, à medida que a gente forma um profissional, a formação profissional na SEMAD é muito boa, então os técnicos crescem muito, então era comum, no passado, grandes empresas recrutarem servidores da secretaria, especialmente nessas formações que têm pisos, por exemplo, engenharia, porque aí, de fato, a remuneração fica bastante abaixo. Então, uma solução para dar resposta, e aí eu acho que, como são formações técnicas muito específicas, esses cargos passarão por um processo seletivo rigoroso, porque eles têm que dar uma resposta adequada para isso, é o que a sociedade cobra, é o que a gente tem que dar resposta, e a formação, por si só, ela é absolutamente necessária, é uma formação técnica específica e que tem a condição de fazer essa gestão. Então, uma solução que pode ser debatida, acho que deve ser debatida, é a gente avaliar a questão de pontos, daria, claro, uma resposta mais imediata, e aí, em relação ao montante de cargos como um todo, não é algo tão significativo assim, dos 180 cargos previstos na estrutura, nós estamos falando aí de 5% disso, e daria, claro, uma resposta mais efetiva e mais imediata, considerando que a situação é imediata e é efetiva. Em relação à política de saneamento, a ideia que se propõe, então, também eu corroboro um pouco o que o Marcelo falou e o que o Manetta falou, o saneamento tem uma forte correlação com as políticas ambientais, e é hoje uma das principais fontes de degradação do meio ambiente, não só a parte de resíduos, sólidos urbanos, então, é uma agenda que a FEM já tem de muitos anos, o programa Minas Sem Lixões, a reedicação dos lixões, o apoio técnico às prefeituras, a atuação conjunta com o Ministério Público, com a própria Assembleia, para que os municípios busquem soluções para dispor o resíduo de forma adequada, e a parte de saneamento, esgoto, e, essencialmente, com o crescimento das cidades, com o crescimento do cenário econômico, da produção econômica, isso é um impacto direto. A proposta de trazer a parte de saneamento para a SEMAD, caberia a SEMAD, então, dar essas diretrizes, estabelecer os indicadores, definir os programas macro, isso tem uma fortíssima relação também com a gestão de recursos hídricos, o esgoto é um dos fatores mais impactantes da qualidade das águas do nosso Estado, então, a ideia de trazer para a SEMAD essa proposta, se bem conduzida, eu acho que ela tende a ser, dar um resultado interessante para a população, porque hoje essa dispersão também da política de saneamento, parte dela na CECIR, parte dela na RM, parte hoje já na FEAM e na FEAM, ela realmente causa uma dificuldade da sociedade de entender quais são os indicadores, quais são as metas, quais são os objetivos, e propor ali e trazer uma convergência para essa política. Então, essa é a concepção, é claro, e isso tem que ser, eu acho que uma coisa é política, outra coisa é execução, é um pouco o que o deputado Gustavo falou, então, a gente tem que separar, acho que a execução da política, talvez seja essa um pouco a sua preocupação, acho que uma coisa é a execução da política, aí você tem as empresas públicas que cuidam da execução, obra, isso realmente é uma agenda, e você tem a parte da política das diretrizes, dos indicadores, da gestão da informação, acho que a discussão tem que se dar, do ponto de vista da política pública, pela sua relação com o meio ambiente, ela tem realmente um aspecto interessante. Do ponto de vista da execução, acho que isso tem que ser melhor discutido. Do ponto de vista da RMBH, ela acaba tendo, Maneta, eu concordo com você, uma função ali importante de regulação do uso do solo urbano, que tem ali o seu aspecto de saneamento, drenagem urbana, também interessante, mas também ela tem uma agenda que, digamos assim, ela é transversal do ponto de vista do uso do solo para outras funções, mapeamentos, até do ponto de vista econômico, ocupação, a parte imobiliária. Então, na concepção inicial do governo, a RMBH se vincularia a uma outra secretaria, seguindo as diretrizes que a política de saneamento vai dar. Então, essa foi a concepção pretendida pelo governo nesse primeiro momento. Então, por isso que a RMBH não se vincula ao órgão ambiental. Só uma informação agora, Diego. O avulso distribuído ontem na Comissão de Constituição de Justiça tirou a Copasa e a Copanor da SEMAD e colocou na sede. Quer dizer que a agência continuou na SEMAD, a competência continuou na SEMAD. Você tem essa informação? Eu tenho uma informação de que seria mandado um projeto propondo essa retirada da vinculação da Copasa e da Copanor. Mas eu não sabia se isso, de fato, seria... Então, sim. Por isso que eu estou falando, está tão, na minha sugestão, tão atabalhoado, porque a gente está fazendo uma audiência pública agora, o governo não passa as informações necessárias para a gente discutir esse tema. Você está entendendo o que... Eu acho que a minha sugestão é para que o governo dê uma parada, vamos fazer análise com relação à questão ambiental, quais são as propostas que nós temos que podem convergir com as iniciativas do governo, para a gente poder estar discutindo aqui e ter um retorno. Então, eu só queria fazer essas ponderações. Até já foi enviado também nesse avulso, colocando o que é motivo de um dos questionamentos aqui, que o titular a que se refere, é o secretário-executivo do Conselho Estadual do Copan e do Conselho... O secretário-executivo é ele que vai fazer aqui, vai responder pela secretaria-executiva do Copan e do Conselho Estadual dos Recursos Rídicos, bem como de presidente das unidades regionais colegiadas. Então, daqui a pouco vai vir mais mudança. Então, eu sugiro que a gente sente que haja uma conversa e uma reunião entre os deputados dessa comissão e os outros deputados que têm interesse nessa área, juntamente com o governo, representantes do Copan, e a gente aí tome as decisões e as diretrizes que são necessárias. Sugestão que eu estou colocando para levar lá para a secretaria de Memídeo, nós vamos enviar essas sugestões à secretaria de governo, para o governo, para que ele possa avaliar e não vir aqui, porque, desse jeito, vai trazer confusão direto e não vai passar a reforma administrativa no plenário. Pelo menos na parte ambiental, eu tenho quase convicção que não vai ter aprovação dos deputados, não. Pode continuar. Pergunta nova sobre a superintendência de emergências ambientais. Pela versão que eu tenho, deputado, eu estou até um pouco em dúvida, hoje a secretaria de fiscalização tem três superintendências. Houve ali um enxugamento da estrutura. A lógica foi o seguinte, a gente entende também que hoje há uma estrutura concentrada aqui na sede, e na lógica de a gente conseguir atender as regionais de forma mais clara e até de forma que obedeça as peculiaridades regionais, a estrutura, o contexto socioeconômico regional, a gente sabe das grandes variações que o Estado hoje possui, você tem locais, você tem fiscais, você tem atividade econômica agrícola muito forte, na região central você tem uma atividade minerária muito forte, no sul de Minas serviço, indústria, confecções, cada região do Estado tem um perfil econômico diferente, a nossa ideia é especializando esses fiscais regionalmente para que eles possam ter um atendimento mais sensível em relação às demandas regionais. Não só do ponto de vista da aplicação da legislação, porque ele vai ter mais especialidade, mas também sopesando a realidade regional, tendo também um processo preventivo de articulação com os proprietários rurais, com os empreendedores. O Manê também mencionou ali, não é o objetivo da Secretaria aplicar multas de forma alguma, o nosso objetivo é chegar em campo e não ter que multar. A melhor situação para o fiscal é chegar em campo e não ter que aplicar uma multa, porque aplicar uma multa significa impacto ambiental, e não é o objetivo nosso, o nosso objetivo é que aquilo não ocorra. Então, o próprio secretário já deixou bastante clara essa diretriz preventiva da fiscalização, punindo, claro, sendo rigoroso quando necessário, mas a premissa inicial é um trabalho preventivo, de articulação, educativo, de apoio técnico. Então, a proposta é fortalecer a fiscalização nas regionais, tanto do ponto de vista da capacitação, mas tendo como referência esse controle, esse conhecimento dos fiscais da Supran, das realidades regionais, e para que eles atuem de forma mais clara e mais incisiva nessa articulação com as diversas órgãos, entidades e atores econômicos. Então, na proposta original, a emergência ambiental foi fundida com a subsecretaria de fiscalização. Agora, no entanto, eu acho que o senhor também pontuou, de forma bastante pertinente, a articulação da FEAM no sentido das emergências ambientais. No passado, isso foi uma agenda da FEAM, de fato. E se discute hoje na secretaria essa eventual possibilidade. Isso, na verdade, faz link com o senhor falando, a gente faz uma discussão um pouco mais ampliada do que se pretende para o sistema, para que eu ache que essas definições fiquem mais claras, porque a gente atua de forma muito conjunta. Então, tratar só a secretaria, às vezes, não dá essa visão adequada do que se pensa por todo. Hoje, a emergência ambiental está prevista na legislação, mas há também uma opção de que isso seja assumido pela FEAM. Então, acho que merece, sim, vou levar a sua sugestão ao governo, que a gente faça uma apresentação, uma conversa, acho que mais ampla do sistema como um todo, para que isso possa ter essa clareza. O número dessa redução da diretoria de fiscalização é nesse sentido que eu falei para o senhor. Ele reduz na sede, mas ele reforça no interior. Então, a gente quer reforçar, a Supranza hoje já tem diretoria de fiscalização, então, hoje eu tenho uma concentração de fiscais, quase metade da força de trabalho hoje é lá na sede, o que a gente quer é reforçar as regionais, e também a parte de... Mas quais diretorias a SEMAD tem interesse de manter e quais extinguir? Hoje, existe uma superintendência de fiscalização que tem quatro diretorias temáticas, uma voltada a aspectos florestais, uma voltada a aspectos de emissão atmosférica, outra voltada à parte de influentes líquidos, e uma voltada para a estratégia de regularização. Essas três... E uma voltada para a pesca. Essas quatro temáticas, pesca e fauna. Pesca e fauna. Essas voltadas para... Essas temáticas, elas deixariam de compor a estrutura central, elas seriam, então, realocadas às competências nas regionais, e na central ficaria uma estrutura voltada para a estratégia. Faríamos, então, essa redução dessas diretorias, mas sem perder a agenda, naturalmente, naquele outro sentido que eu falei. E essa diretoria de estratégia da central, ela faria, então, montaria os planos, as simulações, os projetos, daria os indicadores para essa situação. Mas, então, quais diretorias seriam mantidas ou criadas e quais seriam extintas? Porque não está claro, até na sua resposta, não ficou claro para nós qual é o posicionamento. Ou isso está sendo estudado ainda para ser criado. Porque, se está sendo estudado, não tinha cabimento de estar aqui no propósito, no próprio projeto de alteração. Nós estamos fazendo aqui o que se pretende nesse projeto, é que a Assembleia dê um cheque em branco ao governo, e não desmerecendo ao governo ou querendo colocar aqui dúvidas que pairam sobre o governo, mas numa reforma administrativa que nós não entendemos até agora, e não ficou claro nem nessa audiência pública, qual é o interesse do governo, qual é a agenda do governo. Por exemplo, as indiretas é um ponto fundamental. Você vai discutir a SEMAD sem discutir as indiretas, é muito complicado. Então, você tem como passar para nós, de forma clara, o seguinte, nós pretendemos extinguir essas diretorias e manter as diretorias A, B, C, e ser criadas outras diretorias com os nomes, e as funções das diretorias, tem condições de responder aqui? Eu posso, como um todo, não, eu tenho esse arquivo lá no meu computador, eu posso depois enviar isso para vocês, o organograma, eu acho que esclarearia, no caso da fiscalização, sim. Hoje, das cinco diretorias que existem, então, pesca, fauna, emissões atmosféricas e florestas, estratégia, hoje, permanecerão na proposta atual, uma superintendência com uma diretoria de emergência ambiental e uma diretoria de estratégia de fiscalização. Essa é a proposta, uma superintendência, duas diretorias. Por que isso não foi colocado na proposta? Já que você tem, por que isso não foi contemplado nessa proposta da reforma legislativa? Por que não trouxe junto nessa reforma, até o material que você tem lá na secretaria? Tem algum... Eu acho que, sim, partiu de uma orientação centralizada, de que se previsse no PL o nome da superintendência e as diretorias a elas associadas. Então, o PL prevê superintendência de fiscalização com duas diretorias, e que esse detalhamento se daria em nível de decreto. Então, assim, foi essa a diretriz passada e a gente tem atuado nesse sentido. Temos já esse desenho, mas que, no ajuste final do decreto, poderia passar por uma adequação ou outra de nome. Enfim, a sua dúvida é, de fato, pertinente. Para dar essa clareza, de forma mais cabal, o desenho como um todo, ele favoreceria o entendimento. É, porque, na minha opinião, a extinção de uma diretoria, ela traz, sim, prejuízo, mesmo que as atribuições sejam colocadas dentro da secretaria, não perca as atribuições, porque as atribuições não tem como perder, porque são atribuições, exatamente, atribuições da secretaria de Estado. Mas a extinção de diretorias, ela demonstra claramente uma falta de prioridade naquele tema, que realmente se foi criada a diretoria porque necessitava, necessita da criação de uma estrutura específica para discutir determinado tema. Então, se trouxer essas informações gerais com muita clareza, é muito importante para que a gente possa discutir de forma ampla quais são as propostas do governo. Pode continuar. Em relação às suprãs, hoje são nove suprãs, a demanda das suprãs hoje, elas estão... elas são acompanhadas, o número de processos que entram, as demandas de fiscalização. Então, esse arranjo de nove suprãs é um arranjo que a gente entende que ele... Claro que o reforço é sempre positivo, mas que não se propõe de forma alguma alterar esse número de suprãs. O PL também trouxe a proposta de regulamentar isso via decreto, mas não há nenhuma intenção em reduzir o número de suprãs, porque a demanda já é alta para suprãs hoje existentes, e não há intenção por parte da secretaria, não entende que isso é adequado, a demanda hoje, até pelas diferenças regionais que o Estado tem, então, as variações regionais hoje, de Minas Gerais, do ponto de vista de fiscalização e regularização especificamente, elas exigem que o Estado tenha ali equipes que tenham conhecimento, tenham experiência, tenham perfil para lidar com aquelas demandas. É isso que eu estou falando, você vê assim, não tem intenção. Então, qual a restrição de colocar isso na reforma? Eu não vejo prejuízo nenhum para poder dar clareza aos deputados no posicionamento. Nós estamos votando aqui uma possibilidade de extinção de suprãs, uma possibilidade real. Nós temos, na 21.972, estabelece a possibilidade de criação até de 16. Nós temos nove. E a proposta atual da reforma administrativa coloca em dúvida qual é o pensamento do governo do Estado. Não traz esse pensamento. Você trouxe aqui agora uma posição. Mas, se nós votarmos o projeto de Afutu da forma como ele está, nós não temos a certeza, nós estamos colocando algo para o governo, para o governo definir. E se depois, como está acontecendo agora, após a proposta, várias outras propostas estão sendo enviadas para o governo, para a modificação da proposta inicial, pode ser que, daqui a pouco, o governo fale assim, olha, a superintendência que atende lá a Araguari e o Berlândia não tem... Nós vamos fazer uma alteração aqui. Nós estamos fazendo isso. A aprovação do projeto como está, ele não traz segurança nenhuma para a Casa Legislativa, em consequência, não traz segurança para a sociedade. Então, são fatos que acho que poderiam ser mais claros. O governo pode ser mais claro com a Assembleia. Olha, essa é a nossa visão, é o que a gente pretende. É igual agora, não ficou claro e paira dúvidas sobre todos os deputados, sobre a consultoria técnica, qual é o posicionamento do governo com relação às indiretas. Nós não temos clareza qual é o posicionamento, o que é o pensamento do governo com relação ao IGAM, com relação ao IEF, com relação ao FEAM. Então, essa política pública de meio ambiente, e aí, não estou... É necessário o governo se posicionar de forma clara, reunir as secretarias afins, parar de bater a cabeça, porque o que a gente está enxergando aqui que está tendo um bate-cabeça, assim, no governo, um bate-cabeça, assim, visível. Você vai, bate e volta, bate e volta, bate e volta, vamos discutir, não precisa dessa urgência, nós queremos também economizar, nós queremos que o Estado seja mais enxuto. Eu concordo, corroboro com esse posicionamento, mas não em detrimento da preservação ambiental. O senhor acabou de colocar que o governo quer trabalhar muito na prevenção. Se o governo não está conseguindo trabalhar hoje com o atual quadro de funcionários na fiscalização, no monitoramento, como é que você vai fazer? Você vai tirar da fiscalização para colocar na prevenção? A estrutura está defasada, a estrutura pessoal, a estrutura técnica. As leis que nós aprovamos aqui para garantir estrutura para o meio ambiente, como é o caso da taxa de mineração, não estão sendo repassadas de acordo com a legislação. E aí eu já peço aqui a consultoria jurídica para poder fazer um estudo sobre a taxa de mineração, sobre a Lei 22.796, e coloque nesse estudo quais são as infrações que o Estado está cometendo para que, se for necessário, se não houver entendimento, essa casa possa entrar com o processo na justiça para que a Lei 22.796 seja cumprida. Nós não podemos deixar aqui... E aí, não contrário ao Estado, mas favorável ao Estado. A gente sabe das dificuldades. Mas ou a gente tem uma lei e luta para que a lei seja cumprida, ou a gente não está fazendo nada nessa casa legislativa. Nada. Se a gente aprova uma lei, acabamos de aprovar uma lei, divulgou para todo o Estado, iludindo a população que essa lei é um marco no avanço das técnicas de fiscalização, de monitoramento, de licenciamento de barragem. E está aqui claro, e a Secretaria Afim deixou claro, e nós já sabíamos, nós não temos condições de cumprir a lei com a estrutura que nós temos. Ou a gente para de enganar a população e sejamos claros, e aí eu falo também que somos nós, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que seja tratado com clareza esses temas. As dificuldades são reais, nós entendemos, e não vem agora desse governo. É uma consequência de vários governos, uma consequência econômica, de tudo. Nós não estamos querendo aqui prejudicar, mas nós não podemos aqui ficar tampando só o Campo Mineiro, tampando, fingindo o que estão fazendo, e mandam um recado para os senhores. Daqui a pouco acontece mais um rompimento, mais um problema, e aí nós vamos discutir. Aí eu vou chamar a secretaria, a secretaria fala assim, mas nós não temos gente para poder fazer. Eu tenho dez servidores aqui, quatro, cinco servidores para isso, não tem como, tem que compartilhar. Teve uma urgência lá na outra área. Nós não temos técnicos para essa área. Então, é importante levar isso aí para o governo, para que a gente entenda, é um governo novo, está no início, mas exatamente por isso, o governo tem que ter cautela nas propostas, para que não aconteça igual está acontecendo agora. São muitos questionamentos, questionamentos, erros técnicos na elaboração de propostas, que inviabilizam, mesmo se tivesse tudo de acordo com o que nós necessitamos. O projeto, se aprovado, ele seria questionado. A última pergunta que eu te fiz fora dessas aqui é sobre a 21972. Qual é o posicionamento do governo sobre a 21972? O que a gente quer? A gente quer que pare esse bate-cabeça, pode concluir, que depois eu vou passar para o deputado Raul Belém, Gustavo Santana, que falou que quer fazer as considerações finais. Vou passar para o Adriano, para a Simone. e a gente passa para as considerações finais e os encaminhamentos da comissão. Em relação à pergunta número 12, eu acho que a gente já comentou aqui, a sua pergunta do IGAM, do EF, e poderia, inclusive, incluir a FEAM aqui. Nesse momento, o projeto trata da lei da direta. Em relação às indiretas, isso ainda está em discussão interna, de qual vai ser esse arranjo. Há também esse contexto econômico-financeiro, de adequação das estruturas, face ao desafio. A diretriz que se tem hoje é que as competências permaneçam e que seja feito o esforço interno de avaliação da capacidade de, com redução de estrutura e cargos, prestar o serviço adequado, mas isso ainda está em discussão. A opção do governo foi mandar as indiretas num momento diferente. Isso, claro, gera um certo prejuízo no debate do sistema ambiental como um todo, mas a diretriz é que as competências não serão alteradas, o que hoje existe de demanda, que os órgãos ambientais fazem como competência, isso permanece, isso não será mexido, e o que será feito é um arranjo, uma tentativa de arranjo de estrutura, face aos desafios. A gente já tratou um pouco desse assunto aqui, o senhor já expôs a opinião, eu concordo, eu acho que a visão global do sistema vai deixar mais claro para que a Assembleia possa tomar uma decisão que atenda todos os anseios. Ao 13, em relação ao adjunto, o senhor comentou que a nova proposta já responde, a pergunta que as competências do adjunto passariam a ser executadas pelo secretário-executivo, um cargo previsto na nova estrutura. E a 14ª, a gente já passou por ela, a questão da estrutura, referente ao... que eu acho que considero aqui o ponto crítico também, concordo com o senhor, em relação à política de auto-segurança de barragens. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que tratar de forma bastante clara e transparente, como que isso vai se dar, como que isso vai ser executado, para que a gente possa dar a resposta que a sociedade demanda nesse sentido. E o senhor tem, nessa 14ª, o senhor tem clareza da... Falta só a última pergunta, que é em relação à 21972. Se tem interesse, se a secretaria tem interesse de fazer a alteração na 21972. E, nessa 14ª, faltou o senhor especificar quais são os técnicos necessários para o cumprimento das atribuições da secretaria, quais são os técnicos... A demanda da secretaria, quais são os cargos técnicos, para atender as novas atribuições e a atribuição da lei específica de barragens. Em relação a 21... O senhor falou certo. A estrutura do Estado, como um todo, ela traz... Ela vem numa lei específica, que essa lei vem alterando, mas, no caso do meio ambiente, existe uma lei específica que traz não só a estrutura dos órgãos ambientais, que é a 21972, como bem como algumas competências específicas. Traz competências do COPAN, traz competências em relações ao licenciamento, traz a previsão do fundo. Então, tem outros temas na 21972. Então, o SISEMA é um caso separado do Estado, nesse sentido, enquanto o Estado, como um todo, a direta é toda uma lei só, que está sendo proposta a modificação por essa nova. O que essa lei faz, ela altera, na 21972, os aspectos referentes à estrutura. Se não me engano, no final da legislação, traz a alteração do artigo 3º, 4º e 5º, da 21972. Não, traz não. Não? Mas deveria, então. Se não trouxer, é, de fato, um erro de técnica legislativa, porque ela vai alterar a 21972. Tem que alterar. Sob pena, do ponto de vista de técnica legislativa, não fazer o menor sentido. Porque eu tenho uma lei que traz a estrutura. Traz não só a estrutura e as competências. Eu peço a assessoria, enquanto isso, faz essa avaliação, porque eu não vi alteração nenhuma, nenhuma referência na 21972. É, nas disposições finais, imagino, porque seria, obviamente, necessário, porque se se altera a estrutura da SEMAD, a estrutura da prevista na 21972, necessariamente, a disposição final deveria trazer a revogação dos artigos. Ah, então é isso. a questão. A questão é isso. A questão é isso. É a assessoria que está falando aqui, que está nas disposições finais, estão sendo revogados o artigo 3, 4 e 5. Pode continuar. Em relação ao 14, eu acho que é uma informação que precisa ser melhor detalhada, pormenorizada, com números, mas hoje a gente entende que o número atual que a FEMAD dispõe, que a FEMAD dispõe, ele não atenderia a demanda face às novas atribuições que a lei propõe. Qualquer número que eu dê aqui seria um número estimativo, mas a gente já fez algumas avaliações prévias, mas acho que isso depois merece até uma explicação técnica sobre isso. As formações em engenharia civil e engenharia de Minas, isso sem sombra de dúvida, que são os personagens que teriam condições de avaliar esse tipo de tema que a lei propõe, e a gente entende que, pela divisão nossa hoje regional, enfim, dois fiscais por regional, enfim, seria um número aí, por volta disso, que teria conta de atender a essa demanda, somada à força de trabalho que a gente hoje já tem nos órgãos ambientais. Eu agradeço, Diogo, eu passo a palavra agora ao deputado Raul Belém, para que ele possa colocar aqui as suas indagações. Na verdade, senhor presidente, o senhor colocou com muita propriedade as colocações, eu acho que de praticamente todos nós, em relação aos questionamentos desse projeto de lei 367. Fica claro, e eu acho que aqui nós estamos atingindo a finalidade dessa reunião, que esse projeto de lei 367, ele vem tirando o poder de fiscalização da SEMAD, ou pelo menos enfraquecendo, pela diminuição da estrutura, da Subsecretária de Fiscalização Ambiental, que atualmente conta com três superintendências e oito diretorias, passará a contar com duas superintendências e cinco diretorias, também foi explicado aqui pelo subsecretário. Então, eu vejo que nós temos a questão do projeto 21972, que foi aprovado na Casa, posteriormente ao envio do projeto 367 de 2019, da reforma administrativa. Então, muitas coisas são incongruentes e que realmente a conta não fecha. Nós temos uma preocupação muito grande aqui, porque nós estamos com um pepino na mão, não, presidente, e nós... Desculpa, o projeto 23291, que trata da fiscalização de barragem. Então, nós estamos com um grande problema nas mãos e que eu entendo ser necessário fazermos as emendas, as mudanças necessárias dentro da reforma administrativa. Estou acompanhando que a CCJ já propôs algumas coisas, que nós tratamos da questão da extinção do cargo de secretária de junto, a CCJ já vem abordando essa questão, algumas outras que o senhor colocou. Então, eu gostaria de passar aqui para o meu encaminhamento final em relação a algumas sugestões de alteração do projeto 367. A proposta de exclusão dos incisos 7 e 8 do artigo 39. No 39, passaria com o seguinte texto, o inciso 6º. Ao desenvolvimento e implementação das políticas públicas relativas ao saneamento básico, em articulação com os demais órgãos e entidades da administração, e ao apoio dos municípios no âmbito dessa política. Aqui, em relação à questão em questão do órgão que nós estamos discutindo aqui, a possibilidade, a fundação, que no texto não vem falando da sua extinção, mas nos preocupa muito a questão de algumas transferências de responsabilidade da FEAMP. No inciso 3º, a decisão por meio de suas superintendências regionais de meio ambiente sobre o processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de pequeno porte e pequeno potencial poluidor, de pequeno porte e médio potencial poluidor, e de médio porte e pequeno potencial poluidor, de pequeno porte e grande potencial poluidor, de médio porte e médio potencial poluidor, e de grande porte e pequeno potencial poluidor. Na lei encaminhada a essa casa em 2016, ficou capenga essa questão aqui, onde não dava direcionamento para superintendências regionais de fazer essas outras aplicações. E aqui a gente sugere que haja essas correções. Quanto à estrutura orgânica, propomos a seguinte alteração no projeto 367. Artigo 40. Subsecretaria de Fiscalização Ambiental. Superintendência de Fiscalização com quatro diretorias a ela subordinada. Superintendência de Controle Processual com três diretorias a ela subordinadas. Quarto, subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento. A. Superintendência de Planos, Projetos e Programas em Saneamento, com duas diretorias a ela subordinadas. B. Superintendência de Gestão Ambiental com três diretorias a ela subordinadas. Conforme esplanado acima, faz-se necessário ainda alteração de dispositivos da Lei nº 21.972, de 2016, as quais devem ser incorporadas ao Projeto de Lei nº 367, de 2019. Aqui, como já foi proposto pela CCJ, a questão da função do secretário executivo passar a ser, da secretária executiva da SEMAD, a exercer a função do secretário executivo do COPAN. Então, como isso já foi feito, nós não iremos encaminhar aqui. Mas o artigo, nos incisos 5 e 6 do artigo 14 da Lei nº 21.972, de 2016, passariam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo 5º, propor diretrizes para celebração de acordo que visem a conversão de penalidades pecuniárias em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental nos termos da legislação vigente. Sexto, decidir em grau de recurso sobre a aplicação de penalidades por prática de infração à legislação ambiental nas hipóteses estabelecidas em decreto. O artigo 36 da Lei nº 21.972, de 2016, passaria a vigorar com a seguinte redação. Os fluxos procedimentos aplicáveis aos processos de regularização ambiental, autorização para intervenção ambiental e a otorga do direito de uso de recursos hídricos serão estabelecidas em ato específico da SEMAD ou das entidades que compõem o SISEMA, isolada ou conjuntamente. Esses são os meus encaminhamentos e eu gostaria de perguntar ao subsecretário se existe alguma coisa concreta em relação à extinção de algumas regionais do IEF. Faço essa pergunta, subsecretário, porque nós temos acompanhado algumas questões de cortes que não precisam passar pela Assembleia, porque é feita por decreto pelo governo do Estado, que tem trago enormes prejuízos para a nossa sociedade. Então, nós temos uma grande preocupação em relação a essas questões que serão feitas por decreto. Aquilo que passa aqui pela Casa, como o Projeto 367, certamente o que for ruim para a sociedade, para o meio ambiente, nós iremos cortar sob pena de, no mínimo, se manter como está. Piorar, nós não podemos deixar de maneira alguma. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor se existe alguma decisão ou alguma conversa no sentido de reduzir os IEFs regionais. Deputado Raul, queria primeiro agradecer pelas sugestões, pelas propostas lidas, acho que eles têm elementos interessantes ali, especialmente o artigo que trata da possibilidade de conversão de valores aplicados em muitas ambientais, em projetos de recuperação ambiental. Acho que isso é um ponto muito importante, porque, como eu mencionei, o dano ambiental causado e a multa aplicada é a pior das situações. Então, poder usar parte desse recurso para a recuperação dessa área, para financiar projetos ambientais, claro que desde devidamente regrado, acompanhado, tecnicamente ajustado, acho uma opção muito boa. Eu acho que os pontos que o senhor sugeriu do ponto de estrutura corroboram um pouco o debate que a gente teve aqui, então são pertinentes. O IEF hoje é o órgão que possui mais capilaridade no SISEMA. São cerca de 150 agências que atuam ali diretamente junto ao suporte ao produtor rural, cerca de 50 núcleos e 14 unidades regionais. O que está em estudo hoje é, do ponto de vista das agências, uma articulação com outros órgãos de Estado, do ponto de vista de tornar essa estrutura mais eficiente, então criar ali balcões para atender o produtor rural. Então, a Emater, por exemplo, hoje ela tem escritórios em vários locais, em quase todos os municípios de Minas, então a ideia é que a atuação em conjunto em algumas áreas, então uma estrutura hoje que ela é do IEF, ela passaria a ser uma estrutura conjunta, do ponto de vista, para evitar gastos desnecessários. Do ponto de vista dos núcleos hoje, a gente também tem hoje municípios que têm, às vezes, duas estruturas, então ela tem uma unidade regional e um núcleo, então a ideia é que, nesses locais que a gente tem duas estruturas, a gente faça ali uma otimização dessa estrutura, para evitar também custos desnecessários, e hoje, onde tem unidades do IEF regionais, a proposta é que essas unidades permaneçam, ela pode passar a não ser a mais unidade regional, mas um núcleo do IEF, mas isso é uma situação administrativa, mas de nomenclatura, e dado também hoje ao número de servidores que hoje tem uma estrutura, mas a ideia da SEMAG, do IEF, do SISEMA, é que o serviço prestado naquela localidade, ele permaneça, e o que se faça são ajustes, do ponto de vista de aluguel de espaço, ou fusão, onde existem estruturas, duas estruturas no mesmo município, mas a prestação de serviço, ela não pode nem deve ser acertada. Diogo, desculpa, mas, para mim, não ficou clara essa pergunta do Raul. Há possibilidade de haver cortes, o governo pensa de haver cortes, não em funções, mas em cargos no IEF, no IGAM e na FEAM, existe essa possibilidade? Isso aqui eu acho que vai ser mais específico. O que as alterações vão ser discutidas sobre a reformulação? Agora, existe essa possibilidade? Bom, então, estrutura, o que o deputado Raul perguntou, ele me perguntou aqui especificamente se tal cidade, que hoje tem uma unidade, deixaria de ter a unidade. Eu acho que é isso que talvez chame mais atenção, o que geraria, talvez, uma dificuldade da prestação de serviço para aquela população, para aqueles municípios vizinhos. As unidades, hoje, do IEF, os escritórios regionais, na verdade, as unidades regionais de biodiversidade, que é o que vale a suprãs na SEMAD, hoje a SEMAD tem 9, o IEF tem 14. Só que o IEF, além das unidades regionais, tem núcleos e agências. Então, realmente, é uma estrutura bem capitalizada. O que vai haver é ajustes onde há estrutura duplicada em municípios, e isso acontece, que isso passe a ser uma unidade unificada. Então, eu tenho, por exemplo, em Uberlândia, um escritório regional do IEF e um núcleo regional do IEF. Então, haverá ali um ajuste dessa estrutura para que ela passe a ser uma só. Então, ficaria o regional e assim por diante. Então, não haverá cessação de prestação de serviço hoje em localidades que o IEF presta. A forma como esse serviço vai ser prestado é que está em avaliação, do ponto de vista do que pode ser otimizado. Referente a cargos, deputado, há uma diretriz geral de redução de cargos. Isso está em avaliação e estudo, no caso do IEF, no caso da CEMAD, o da CEMAD já veio expresso na lei, mas que tramita um pouco nessa ordem que eu mencionei aqui, de 20%, 20 e poucos por cento. Então, Diogo, mas me explica só como que a secretaria, como o IEF, como o IGAM, a FEAM e a secretaria vai conseguir prestar... Porque, deixa eu... Eu sei que você que está representando o governo do Estado, na posição de subsecretário, mas, de forma clara, o projeto não traz ganho ambiental nenhum, na minha avaliação. Nenhum ganho ambiental, a não ser aí algumas questões pontuais, mas eu estou falando de prestação de serviço, de eficácia de serviço. Nós não temos argumentação de levar à população uma ilusão de que a reforma traz aqui uma otimização, há um compartilhamento. Nós estamos prevendo aqui a redução de mais 20% também nas indiretas. A possibilidade de 20% das indiretas que já estão deficitárias e que já não conseguem prestar o serviço à população. Então, como que a gente vai fazer um trabalho de prevenção, de monitoramento, de licenciamento e de fiscalização? E aí, entenda, você está aqui representando, eu tenho que falar com você que você está representando. mas nós temos que ser claros. Não há possibilidade nenhuma de melhora de serviço. A proposta, ela vem aqui, disfarçar um prejuízo das atividades na prestação de serviço. Não existe, eu queria ter uma... Não existe essa mágica. Nós vamos tirar funcionário de onde já precisa ou você traria aqui, me falaria o seguinte, porque você falou que vai... Onde tem o núcleo e onde tem... Em Uberlândia tem o núcleo e tem o escritório regional. Duas... Você está trazendo uma informação que me leva a crer dois posicionamentos. Há quanto tempo existem o escritório regional e o núcleo? Pelo menos desde 2007. Então, olha só, nós estamos fazendo o seguinte, uma junção. Ou nós fomos irresponsáveis, estou falando o governo do Estado, foi irresponsável, a Secretaria de Estado, durante todos esses anos, de colocar uma estrutura que é desnecessária de jogar dinheiro fora ou nós estamos aqui tentando tampar o sol com a primeira. porque a intenção é clara. Ou nós desperdiçamos dinheiro esse tempo inteiro e aí pode ser que isso tenha acontecido. Agora, o que me leva a crer não é isso. O que me leva a crer é o seguinte, olha, com essa necessidade de mudança, nós vamos restringir, que está aqui a proposta, restringir em 20% o número de funcionários e, para isso, nós vamos ter que fazer essas junções. Existe como não comprometer o serviço com redução de 20%? Existe possibilidade, você vislumbra alguma possibilidade, você que foi diretor da FEAM, você tem essa visão da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, existe a possibilidade. já nesse cenário deficitário, no atual cenário deficitário, um corte de 20% dos funcionários não impactar no serviço prestado à população? É uma excelente e precisa pergunta, deputado Neurodino. Como a gente comentou aqui diversas vezes, a complexidade, a transversalidade e as demandas ambientais, elas são sensíveis à população, são complexas e exigem que os órgãos ambientais estejam cada vez mais capacitados, reforçados e mais eficientes. Foi feito, tem sido feito um grande esforço em trazer tecnologia para os órgãos ambientais. Então, muita coisa antes que era feita, aí um pouco a sua pergunta, de forma mais cartorial, de forma mais presencial, pelo acesso direto ao técnico, pela ida, inclusive, do cidadão a uma unidade, trouxe naquele momento, em 2007, a necessidade de um número maior de unidades e um atendimento mais presencial de servidores. a gente tem feito uma migração dessa metodologia de trabalho e atendimento para uma forma cada vez mais informatizada, solicitação via internet, avaliação de imagens de satélites, o que promove e cria condições de uma certa otimização. Então, fazer a evolução do serviço público, do forma de atendimento, da prestação de serviço, eu acho que é uma coisa que todos nós, a Assembleia fazia isso muito bem, com as evoluções tecnológicas, transmissão, enfim, isso tudo facilita o acesso à população e, de certa forma, consegue permitir realocação de pessoal em outras atividades que tenham defasada. Mas é um desafio, realmente, em fazer esse equilíbrio. A sua pergunta, se 20% é possível, se não é, eu acho que é um desafio que tem que ser bem demonstrado, como tem que ser feito, para que vocês tenham clareza para tomar essa decisão. Em certa medida, é possível, dá para fazer via mecanismos de eficiência, de controle, de tecnologia, uma otimização disso, que pode gerar, em alguns casos, redução de estrutura, no caso do 20% é redução de carga em comissão, que a gente estava conversando, mas eu acho que só pesar uma coisa com a outra não é uma tarefa simples. Eu acho que a proposta deverá trazer um pouco esse raciocínio, mas ela está basicamente calcada nessa possibilidade de, via esses instrumentos que eu falei, garantir um atendimento que, por si só, já tenha, de fato, uma certa defasagem. Então, é um pouco do que o senhor tem comentado. Diogo, só para eu, assim, e aqui a casa é esse cenário, como é que a gente vai ter investimentos em tecnologia, ao contrário, nós estamos tendo redução nos investimentos. Você vê a própria taxa minerária, onde existe uma lei específica que obriga o Estado a repassar recursos para a CEMAD, o IGAM, o IEF, a FEAM, nem a taxa que existe lei específica para transferência desses recursos, o governo do Estado não está repassando. Então, assim, não... Assim, é difícil, tanto eu quanto a população, entender que serão feitos investimentos em tecnologia se nós estamos cortando qualquer tipo de investimento. você pode passar algumas situações que, na minha opinião, já estão até defasadas, análise por imagem satélite, isso já é uma questão que, assim, eu acredito que já seja usual pela secretaria durante muito tempo. Eu não consigo ver, estou falando porque eu não consigo enxergar, você acabou de me falar o seguinte, olha, existe uma defasagem aqui, nós temos 60 áreas aqui que estão abandonadas, tem deficiência em fiscalização, tem vários processos, um número de processos a serem analisados, que precisa do funcionário, precisa da análise, mesmo que seja uma análise, você falou até uma imagem de satélite, eu preciso do profissional para que faça análise e tire a conclusão diante das imagens. Estou falando, e aí, em um ponto só, é difícil defender essa redução num cenário deficitário que nós estamos. Estou falando, é muito difícil para nós entendermos isso, principalmente nessa secretaria, onde há necessidade de um investimento significativo, na mudança da concepção da sociedade, na mudança da visão da sociedade. Nós estamos falando aqui sobre um tema, nós temos vários temas a serem tratados, o Brasil continua sendo um dos maiores produtores de resíduos per capita, e, diferente de que vários outros partidos, na contramão de vários outros partidos, ainda somos o partido que menos recicla resíduo. Nós estamos, aqui, até agora, nós estamos trabalhando, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando pouco, de conscientização da população, nós estamos falando pouco. O reflexo está aí, nos nossos recursos hídricos, nas nossas bacias. Então, eu acho muito temerário no momento em que o meio ambiente clama por ação do poder público, por mudança de visão da sociedade, onde a secretaria tem um papel, não só na área de fiscalização, de monitoramento, de licenciamento, a secretaria tem um papel fundamental nessa mudança de concepção, de visão da sociedade, das autoridades, na preservação do meio ambiente, nós aqui tratávamos de redução dos quadros. Nenhum equipamento, nenhuma metodologia vai substituir a criatividade e a percepção do ser humano. até na criação de projetos, na análise da realidade, no desenvolvimento de ações que realmente vão trazer impacto no meio ambiente. Então, eu enxergo isso na defesa também da classe do SISEMA. Eu vou ser um profundo defensor do fortalecimento do SISEMA. E tudo isso que está acontecendo, e essa proposta, na minha opinião, ela não vai vingar, é um prejuízo muito grande para a sociedade, e aí é preciso nós trazermos a sociedade civil para essa discussão. Eu acredito que o secretário vai levar essas contribuições, vai pedir as contribuições, e nós teremos tempo para isso. Para o COPAN, nós temos aqui diversos deputados, e são cinco deputados nessa comissão, nós temos condições de, através do regimento e das prerrogativas nossas, de prorrogar a votação desse projeto, para que nós tenhamos clareza de todas essas indagações que, ao meu ver, e não por sua culpa, não foram respondidas nessa audiência pública. Então, eu entendo a sua posição aqui como representante de governo, mas eu tenho esse posicionamento. Eu vou passar, então, para as indagações aqui, para a senhora Simone, e depois eu passo para o Adriano, para que ele possa fazer as suas contribuições e algumas indagações, e depois eu passo para o que o deputado Gustavo Santana pediu para que ele falasse ao final da audiência. Com a palavra, senhora Simone. Bom, vou ser breve. Em relação à fiscalização, fundamental ampliar o quadro. Acho que isso tem que ser compartilhado melhor com a sociedade civil para a gente poder apresentar um modelo que ajude nesse sentido. Na questão dos conselhos, acabei de ver aqui que o seu Onyx Lorenzoni acabou de extinguir diversos conselhos participativos aqui, e a gente tem um temor que isso aconteça também, de repente a reforma administrativa acabe pegando a onda dessa ideia de acabar com conselhos, que não é o que a sociedade civil quer, nós queremos é que amplie a participação, que amplie ainda mais. E em relação aos fundos, também tem que fortalecer o fiído, que está aí em um contingenciamento há muito tempo, isso aí eu não sei se na reforma especificamente não fala muito, mas trazer mais recursos, mais força e liberar o recurso, porque está parado aí há muito tempo. Eu tenho visto que nos fundos está acontecendo duplicidade em projetos. A gente tem dois exemplos aqui, dois projetos que estão aprovados em dois lugares diferentes, um que é a Lei A, que é pelo Ministério Público, e o outro que é Fecho Seu Cuido. Todos os dois projetos maravilhosos, eles têm interface. Se o governo pudesse comunicar melhor quais os projetos necessários, isso diminui os custos. São dois projetos de recursos públicos sendo gastos. Em parte, tem alguma coisa que eles estão fazendo, sobrepondo um ao outro. Então, conhecer esses programas e intercalar tudo, acho que isso também diminui alguns custos e melhora a gestão. A gente não pode duplicar projetos. Esse desconhecimento, talvez, algum tipo de modelo que intercale, que comunique um com o outro e com outros. Para a gente não duplicar, projeto duplicado é dinheiro gasto à toa. Então, é uma forma que eu me disponho, eu tenho projetos em cima de metodologias que podem melhorar isso, dentro da Associação da Arca Marcerra, que é a associação que eu represento, em vários conselhos, são 18 conselhos que a gente representa em todo o Estado, e nos municípios também. E esse compartilhamento desses projetos, isso tem gerado gastos. Fido, por favor, vamos tratar disso com mais carinho, ele está parado, muita coisa para ser feita, muito benefício para a população e o recurso parado, por quê? Outra coisa que eu queria questionar, em relação aos conselhos. Eu participo de vários conselhos na região sul dos parques, e eu estou vendo um desmonte da estrutura anterior dos parques estaduais, vários funcionários já saíram dos parques e deixaram o vazio. O parque do Rola Mostra, por exemplo, está com uma defasagem de pessoal, já tinha, agora piorou ainda mais. Eu não sou contra ter um gestor único para vários parques, mas ele tem que ter mais estrutura, mais gente. Só para passar uma informação, nós teremos uma audiência pública, que vai ser marcada aqui com os deputados, provavelmente ainda no próximo mês, que vai debater a situação das reservas do Estado. Então, eu vou pedir para a assessoria convidar a senhora também. É importantíssimo, porque a gente está lá em 18 conselhos, então, a gente tem um conhecimento muito grande. Há 20 anos a gente trabalha na questão ambiental. A gente não costuma ficar em holofote, mas a gente trabalha muito em bastidor para as coisas funcionarem. Já conseguimos, nesse período, mais de 200 mil hectares de áreas protegidas em toda a região metropolitana. Então, é um trabalho muito coerente com todos os nossos princípios. Então, estamos aí disponíveis, sempre que precisarem, temos muito a compartilhar, que eu queria também compartilhar essas metodologias que nós temos para melhorar a capacidade do Estado, principalmente na questão ambiental, de fazer uma gestão bacana. Eu sou administradora, então, eu trabalho muito com a parte de planejamento. Então, acho que fica a minha sugestão de a gente trabalhar esses temas, fiscalização, os conceitos dos fundos, mais compartilhados com a sociedade civil que atuam na região, que atuam principalmente na região, porque se você faz um conselho do Rola Moça, por exemplo, e você não está conectado com o que as pessoas ali pretendem, você não avança. Você fica lá no gabinete e a população querendo uma coisa e não funciona. Tem que ter esse ouvir. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Simone. Passa a palavra agora, Adriano Manetta, para as suas considerações e indagações que acharam necessárias. Em primeiro lugar, deputado Noraldino, quero dizer que eu fico muito satisfeito com a notícia que você trouxe aqui, da indagação feita na CPI. As polícias, vou levar isso ao COPAN, vou passar a outros conselheiros para que levem, nas câmaras que eu estou assentado, nas câmaras em que eu não estou assentado. Mas eu gostaria de dizer que é muito bom, mas é nenhuma surpresa. Dentro do que a gente conhece da estrutura do sistema, da conduta dos servidores, eu não tinha dúvida nenhuma de que, com efeito, não há nenhum tipo de desvio de conduta por parte da SEMAD nessa situação de Brumadinho. E eu aproveito para entrar nisso, numa reflexão e aí, uma ponderação sobre essa questão da Lei nº 21.972, é que quem vivenciou o sistema de meio ambiente antes dela sabe que o licenciamento era um processo travado. Só grandes gigantes, empresas enormes, conseguiam, às vezes, até com o próprio catálogo político, colocar ele para andar, e com muita dificuldade. E a base econômica que movimenta o Estado é menor do que isso. Os gigantes, sozinhos, não conseguem carregar o Estado nas costas. Desde essa lei, o sistema de meio ambiente destravou, ficou objetivo, ficou focado no que interessa, teve espaço para trabalhar meio ambiente, e o ponto que nós estamos, a SEMAD começa a poder olhar para outros aspectos importantes, além de licenciamento. Então, a minha percepção é que pode haver, sim, necessidade de mudanças na lei, mas é importante que elas sejam pontuais, que elas sejam limitadas àquilo que é realmente necessário, e é importante discuti-las antes, junto com a própria secretaria, porque eles têm a vivência de como é que esse sistema funciona, e o meio ambiente é amarrado em muita norma infralegal, muita deliberação de conselho e tal. Dito isso, eu acho fundamental, indispensável, para que o meio ambiente tenha um mínimo de autonomia financeira que ele precisa, a criação do Fundo Estadual do Meio Ambiente, previsto na Lei nº 21.972. Isso é demanda antiga do Copan. Eu me lembro que o Eduardo Nascimento, que é um conselheiro fundador do Copan, pela FETAENG, já faleceu em 2017, já reclamava disso em 2010. É bonito dizer que o sistema é o segundo órgão arrecadador do Estado, mas, às vezes, isso é perigoso. É importante dizer que é o segundo órgão, mas que a desproporção com a Secretaria de Fazenda é descomunal. Não sei quanto é exatamente, não, mas suponho que é para mais de mil vezes. Quem tem que arrecadar a fazenda, o pouco que o meio ambiente arrecada, tem que ser para aquelas finalidades que ele se propõe. Então, criar esse fundo é um instrumento para que isso aconteça, e é fundamental. Não sei se cabe, dentro deste projeto de lei especificamente, mas eu gostaria tanto que o secretário trouxesse uma proposta, quanto que a comissão o instasse a fazer isso, porque, de fato, é um instrumento que não pode ser deixado de lado. É fundamental para que se consolide o nosso sistema da maneira correta que enxergamos para ele. Um outro ponto fundamental é essa questão da regulação urbana. Eu gosto de lembrar que o nosso ministro do meio ambiente está até meio com outras pautas, mas, logo no início, ele veio trazendo a questão do meio ambiente urbano. Eu acho que isto vai ser uma tônica relevante para os próximos 20 anos, não é só mais o meio ambiente rural. E, dentro do meio ambiente urbano, especialmente agora, que parece que a inclinação é retirar a COPASA e a COPANOR da competência da SEMAD, e, a princípio, isso me parece bom, porque, de fato, o SEMAD tem a ver com regulação, não com execução propriamente de atividade econômica. Eu acho que o restante da regulação urbana devia estar na SEMAD, as agências metropolitanas, o Conedru e as competências correlatas lá do artigo 24, ou 23, do PL. Porque, hoje, e veja, eu, como representante do setor imobiliário, devo ter bastantes pares meus que vão discordar dessa posição minha. Mas o que eu enxergo é o seguinte, hoje o melhor mapeamento do Estado está na SEMAD. Hoje, o melhor sistema de controle de atividades e de parâmetros de restrição está na SEMAD. A discussão que foi feita de macrozoneamento quase sempre versou sobre assuntos da SEMAD e a SEMAD ficou de fora. Depois, se sai da maneira que tinha saído e ia ter um atrito danado com a própria estrutura do meio ambiente. Então, a percepção que nós temos é que o embate principal, o foco principal é, inclusive, abastecimento de água que hoje está na Arçai e dentro da SEMAD. Então, na minha leitura, nada mais coerente que o restante da regulação, as agências metropolitanas, o Conedru e as competências correlatas estarem também na SEMAD, não criar essa fragmentação de competências que no passado não foi boa, produziu estagnação. Então, para isso, eu entendo a ideia inicial do governo, mas eu acho que isso é uma posição que deveria ser revista dentro do que está apresentado. E um último ponto que eu acho o mais fundamental, e aí eu acho muito bem colocado pelo deputado Noraldino, a questão de que não se trata de enfraquecer a carreira, de diminuir o servidor estável do sistema, muito antes, pelo contrário. é fundamental que as carreiras da SEMAD sejam todas fortalecidas, mas é fundamental perceber que essas carreiras não são e nunca serão suficientes para abranger a demanda técnica e, muito menos, a sazonalidade da SEMAD. O deputado Noraldino lembrou muito bem, isso me remeteu a uma fala da primeira plenária que o deputado Sábio Sousa Cruz presidiu, onde ele lembrou que ele tinha sido secretário no ano 2000 e o embate era exatamente esse, ele tinha que correr atrás, ele era a CEPLAG, para contratar gente especializada em energia elétrica, engenheiros eletricistas. E aí voltou para a SEMAD em 2014 e esse pessoal estava encostado. Já não era uma função relevante, mas era engenharia de mineração. Agora, quando concursou essa gente em 2000, são 30 anos de carreira. E se a demanda desaparecer no meio como desapareceu? E se, de repente, eu vou dar um exemplo absurdo, mas alguém decide construir uma usina nuclear em Minas Gerais, eu vou concursar um técnico nuclear para... É uma usina? Ou aparece um posto de petróleo no nosso estado? Então, hoje a nossa demanda é centralizada em segurança de barragem, até por força do projeto de lei. Depois que essa questão estiver saneada, essa demanda vai continuar existindo, mas não será tão grande quanto é hoje, vai ser muito menor. A mesma coisa vai para o passivo do IGAM. Nós precisamos de técnicos hidrólogos para matar o passivo. Depois que terminar, dá para ser um décimo das pessoas. Então, é fundamental que a gente tenha aqui esses pontos para que a gente possa prever na Semad, não cargos de recrutamento amplo para chefia, é recrutamento amplo de técnicos bem remunerados, para a gente poder trazer para dentro da secretaria gente qualificada do mercado e trabalhando conforme a demanda sazonal. é assim que nós vamos matar a charada de por que a Semad não consegue cumprir com as determinações da lei, simplesmente porque o assunto é tecnicamente muito específico para o corpo técnico que existe hoje. Não é qualidade, não é quantidade, é qualificação específica. E qualificação específica o concurso não vai suprir. Então, isso não é questão de economia, isso é questão de ser fundamental para o funcionamento do órgão. Então, se mais nada servir como argumento, pelo menos que a redução que foi feita nos cargos de confiança, de chefia, sirva para criar esses cargos de recrutamento amplo de técnicos especialistas, que, obviamente, não se pretende que concorram com as carreiras de Estado. E eu digo isso amparado na vivência de Copan. O sistema só voltou a rodar no dia que a CEMAD conseguiu organizar as pessoas e aglutinar os melhores técnicos dentro das superintendências, colocar cada um no seu lugar. Mas, até hoje, falta técnico. Isso é fundamental. Falta conhecimento técnico específico. Tem gente se virando e aprendendo aquilo que não é a sua profissão para conseguir trabalhar. Isso não é bacana. Então, de todos os pontos, esse último, eu acho o prioritário, o fundamental para colocá-los como contribuição. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Passa a palavra agora para o Diogo para poder falar sobre as considerações do Adriano e depois eu passo para o deputado Gustavo Santana para fazer algumas indicações ou as suas considerações finais. Bom, eu queria primeiro tratar, de forma mais geral, a gente conversou isso aqui durante a audiência, dos pontos que tanto o Maneta como a Simone colocaram referentes à fiscalização, os deputados também, o deputado Noraldinho, o deputado Gustavo, o deputado Raul. Eu acho que isso é o ponto nevralgico hoje da secretaria, especificamente considerando a política estadual de segurança de barragens. eu acho que esse é um ponto de muita atenção e que a resposta a ser dada tem que ser compatível com a demanda. Eu considero boas as propostas do Maneta e da Simone, acho que eles vão ao encontro desse contexto que a gente tem discutido. Também, especificamente, o aspecto da formação, ele é muito específico nesse caso, como eu mencionei, já há uma carência grande de engenheiros civis e de minas, ainda com especificações ainda mais, com especializações ainda mais específicas, no caso de barragem de geotecnia, ou seja, ainda existe, além da formação de graduação, ainda exige especificações, especializações maiores ainda do ponto de vista da atividade profissional, experiência também é importante. então, tendo essa possibilidade, vi um processo também de seleção que seja estritamente técnico, isso teria condições de ajudar a secretaria, o Estado, o SEMA nesse sentido. O FIDRO, ele não é objeto dessa lei, Simone, mas, é claro, uma demanda importante para a gente tratar, dada a sua importância para a gestão hídrica no Estado, e eu acho que, em momento oportuno, um debate sobre isso também é importante para que, previamente, a gente trate com a sociedade quais são os pontos também críticos para que um eventual projeto possa dar resposta a essas demandas. O fundo de meio ambiente, conforme a Aneta falou, ele potencialmente traz essa capacidade de dar mais diretriz e mais, não só transparência, mas diretriz à aplicação dos recursos. Realmente, a diferença, a SEMA é segunda, mas a diferença para a fazenda é abissal. A fazenda arrecada quase que mais de 90% da arrecadação do Estado devia fazenda, o meio ambiente é um segundo lugar muito distante. A fazenda deve ser na casa de 60 bilhões e o meio ambiente de 800 milhões. Então, é uma questão... Mas, para as demandas do meio ambiente, é uma arrecadação, eu diria, que mais que suficiente. Então, talvez o fundo possa ajudar a dar esse direcionamento no uso mais adequado dos recursos, bem como na transparência dessas ações. O meio ambiente urbano, de fato, ele é um tema que tem crescido. Acho que aí a Lei Complementar 140, com a participação dos municípios, também, ela toma também uma... ela cumpre um papel interessante nessa proposta, para que os municípios também sejam fortalecidos. Vou levar essa discussão lá para o secretário, para o governo, para a gente avaliar essa possibilidade, até porque o abastecimento de água, que talvez seja o nosso grande desafio no futuro, e aí a questão dos hidrólogos também, ela tem importância. O presente e para o futuro talvez seja uma situação de sobrevivência. A gente precisa, de fato, aliar as duas coisas. A regulação urbana, ela precisa ter ali o abastecimento, o uso da água, digamos assim, o reaproveitamento, enfim, o uso racional da água como elemento balizador-norteador. E a carreira, eu já mencionei aqui também, o Manetta fez menção, mas é claro que isso também, o fortalecimento passa também por isso, e eu creio que em momento oportuno é um tema que merece também um debate mais aprofundado. Muito obrigado, Diogo. Eu passo as palavras agora para as suas indagações e considerações finais. ao deputado Gustavo Santana, só fazendo menção aqui ao grupo da Polícia Civil presente nessa reunião do Grucã, que é o Grupo de Repressão e Combate aos Crimes Contra os Animais do Estado de Minas Gerais, parabenizando todos os membros pelo excelente trabalho realizado. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Agora eu não vou trazer mais nenhuma parte pedindo esclarecimento, porque já debatemos, já passamos o horário, mas só reforçar aqui, que eu tenho certeza que é o pensamento dos meus pares desta comissão, a irresponsabilidade do projeto apresentado pelo governador a essa casa, onde que podem ter coisas boas lá, não estou falando que ele é 100% ruim, não, mas 90% das comissões onde eu tenho passado, sem ser meio ambiente, onde eu faço parte, não há um esclarecimento do que vai acontecer. O que a gente vê, que eu vejo sempre, o presidente também falando, principalmente na parte do meio ambiente, apenas corte, não vê distribuição de funções, não vê recurso preparatório, orçamento futuro, a hoje, sim, falado do fundo, que é muito importante, igual falado, é a segunda secretaria do Estado, mas o dinheiro vai mais da metade, se eu não me engano, vai para o caixa único, e querendo pegar uma pasta que é importante, igual do meio ambiente, cortar a gente, ainda colocando outras autarquias, eu tenho certeza que vai trazer amorosidade, vai tirar a prestação do serviço, sabemos que tem muita gente competente lá dentro, e tem mesmo, conheço, levo um abraço ao secretário, que eu adoro ele, Germano, sua competência, você e vários colegas seus lá, mas uma caneta, ela não escreve sem tinta. Então, nós temos que fazer uma reforma, sim, mas é uma reforma olhada à prestação de serviço público, de alta qualidade, para os mineiros, para que possamos ter orgulho, sim, como falado aqui, que, quando essa casa foi chamada, aprovamos o projeto de fiscalização das barrais. Mas, se não olharmos com os olhos bem voltados à reforma administrativa, principalmente, na par do meio ambiente, esse projeto de lei pode ser jogado fora, que não vai valer nada. Então, o meio ambiente de Minas, os mineiros, essa comissão, podem contar comigo, que estarei junto com o presidente, tenho certeza, uma voz altiva no plenário, em outras comissões chamadas, mas o governo tem que ter uma capacidade de diálogo e aumentar esse diálogo, que, até hoje, não teve discursão direta com essa casa, não só a par do meio ambiente, que a par do meio ambiente ainda vem muito mais do que das outras comissões, onde eu faço parte, mas não podem também querer que façam que esse projeto seja aprovado rapidamente, levando uma mensagem de que não cabe à reforma. Porque, falado em jornal, que, por causa da não votação da reforma e o atraso da reforma, os recursos de repasse constitucionais aos mineiros não iam chegar ao co-op público. Então, é muito sério isso, falar que depende da reforma para chegar. Mas nós não podemos, também, dar um cheque branco e aprovar uma reforma que não será chamada administrativa se ela for aprovada do jeito que está, que eu tenho certeza que não. Aí você pode chamar do jeito que está de uma reforma para acabar com Minas Gerais. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, um grande parceiro aqui em todos os trabalhos dessa comissão e parceiro em outras ações, também específico à defesa e bem-estar dos animais. É uma pessoa que tem dado muito apoio a essa comissão e aos trabalhos realizados por nós. Eu só quero deixar aqui, deputado Gustavo, uma questão bem clara. Ficou o compromisso aqui da Secretaria de Estado enviar para essa comissão as informações relativas às alterações. Então, primeiro, a manutenção, eu estou falando do envio de informação, se há pretensão da Secretaria de manter as superintendências regionais, se esse é o interesse da Secretaria, bem como as alterações de forma clara em relação às superintendências e às diretorias, que até nós não temos essa informação. Então, como o subsecretário ficou de enviar para nós, eu posso dar, eu posso colocar aqui um prazo, porque nós temos o prazo, o projeto já está em tramitação. O senhor consegue enviar para essa comissão dentro de três, quatro dias? Então, dentro de três ou quatro dias, eu vou distribuir para todos os deputados dessa comissão essas informações. E aí eu solicito algumas informações adicionais. Qual é a visão do atual governo em relação às indiretas? E quero solicitar e sugerir que as indiretas, em relação ao meio ambiente, que é diferente das outras pastas, seja tratado também, ou através de emendas ao projeto, mas que seja tratado também nessa reforma administrativa com relação ao meio ambiente. É pacífico, e até foi um posicionamento aqui do representante da Secretaria de Estado, que, dessa forma, tratando as indiretas, a reforma administrativa, a SEMAD, como um todo, é muito mais fácil nós entendermos, falado aqui também pelo representante do COPAN, é muito mais fácil nós entendermos, no geral, qual é a visão do governo do Estado em relação às políticas públicas quando ela é tratada como um todo. Nós não conseguimos separar aqui, diferente de outras pastas, as indiretas da direta. É uma definição só, faz parte da política pública, então, faz parte da política de meio ambiente. Então, eu peço que compreendem na fiscalização, no monitoramento, no trabalho de prevenção, de educação, que são competências da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu peço para que a Secretaria também nos envie qual é o objetivo e qual é o pensamento da Secretaria com relação às indiretas. Eu não vejo dificuldade nenhuma e, se houver convergência nas propostas, que a gente possa incluir as indiretas em relação ao meio ambiente nessa proposta. Porque é a diretriz do Estado, mas pode ser que não seja a diretriz da Assembleia Legislativa. E aí, se não for o interesse da sociedade, se nós enxergamos que não é o interesse da sociedade, a gente pode aqui fazer as propostas de alterações e, com certeza, terão várias emendas a serem apresentadas, mas eu acredito e ainda defendo que essas emendas possam ser feitas em sintonia da Secretaria de Estado com a Comissão de Meio Ambiente e aí envolvendo o COPAN, que eu acredito que possa contribuir muito. Eu indago se tem alguma outra colocação a ser feita. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, encerra os trabalhos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.